Pode dar uma boa noite aí, porque já tinha gente esperando já. Oi pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente quero pedir desculpa para vocês pelo atraso, mas gente, a correria é grande, muita coisa para fazer, muita coisa para organizar, né? Hoje eu tinha um monte de coisas para fazer, ainda tinha encomenda, mas graças a Deus estou aqui, né? Me atrasei um pouquinho, mas espero que vocês entendam, tá bom? E eu já quero dizer que todos são muito bem-vindos para o nosso mini curso de bolos de vitrine, né? Ou tortas de vitrine, né? Como já falei, em algumas regiões conhecida como torta, aqui a gente fala bolo mesmo, tá? Então, você que está interessado aí, né? Em aprender a ter uns bolos lindos, gostosos, né? Aqueles bolos que tem na vitrine de doceria, de panificadora, que a gente olha e dá aquela vontade de comer, né? É isso que eu vou passar para vocês um pouquinho aqui hoje, da maneira que eu sei, certo? Então, quem estiver chegando aí, eu peço do fundo do meu coração aí que vocês compartilhem, gente, não esquece de deixar o like de vocês, tá bom? Porque o like de vocês é muito importante para todos os conteúdos aqui do YouTube, né? Para vocês demonstrar para o YouTube que vocês estão gostando, que vocês gostam do conteúdo do canal e eles entregam para mais pessoas dessa maneira, tá bom? Então, é isso daí, se sintam bem à vontade e a gente já vai começar nossa aula, já não vamos demorar muito, porque a gente já está atrasado, né? Boa noite a todos, pessoal. Quem está chegando aí, obrigado pela presença. Se manifestem, se o áudio está bom, a imagem está boa. Conferem tudo direitinho, gente, como que está para vocês aí. E eu já quero falar para vocês que hoje a gente não vai responder perguntas que não é referente a essa aula, tá? Vai ter em alguns períodos aí, o cameraman vai estar lendo alguns comentários aí, tirando algumas dúvidas, né? Amanhã também, amanhã não, hoje, logo após, mais tarde, logo após encerrar a live, né? Eu descanso um pouquinho, vou jantar e daí eu já respondo algumas dúvidas também, né? E amanhã vai ser o nosso segundo dia de aula. Então, não adianta vocês ficarem aí mandando sobre bolo de andar, sobre bolo de pasta americana. A gente vai responder hoje referente à nossa aula aqui. Que você tiver de dúvida sobre esse conteúdo, você pode perguntar aí que a gente vai estar respondendo, tá bom? Isso mesmo, é uma aula específica, né? Um curso aí de tortas de vitrine, correto? Então vamos procurar focar mais nisso, né? Uma informação que eu quero dar para vocês é que a gente vai disponibilizar o certificado e a apostila, tá, gente? A receita da massa, da base de recheio que eu vou preparar aqui, a gente vai deixar na descrição para vocês logo após encerrar a live, mas a gente vai estar disponibilizando aí para quem quiser adquirir por apenas 20 reais, gente, é um valor que se você tiver condições de adquirir, né? Que não for fazer falta na sua casa, né? Para você. Eu peço que vocês comprem, adquiriram, porque vocês vão estar me ajudando, né? Vão estar abençoando aí um pouquinho também, a gente vai ter que fazer o certificado, a apostila, são coisinhas que dão trabalho, a gente precisa também, né? Ter outras pessoas para trabalhar e vocês me abençoam aí, gente, com o conteúdo, né? Com os ingredientes, com o tempo que eu dedico aqui para vocês nessa aulinha, tá bom? É um valor, né? É pouco, é 20 reais, mas se você não quiser não tem problema, tá bom? Vocês podem assistir o vídeo, anotar direitinho, os ingredientes do que eu vou fazer aqui vai ter lá na descrição, mas a apostila vai ter, gente, além do que eu vou preparar aqui, né? Vai ter mais 6 receitas de recheios exclusivos, vai ter receita da massa de leite ninho que eu desenvolvi, que na verdade é uma receita que eu desenvolvi para o meu curso, que eu vou começar a gravar na próxima semana, mas vai estar disponível nessa apostila para vocês também, tá? Então a massa que eu estou fazendo hoje, a receita da massa amanteigada e a massa de leite ninho, gente, essa massa de leite ninho é maravilhosa, tá? E mais, além do recheio que eu vou fazer aqui, mais 6 recheios vai estar disponível para vocês na apostila desse curso de hoje. Então, ah, Paris, tu falou que o curso era gratuito e tá querendo... Não, gente, o curso, o conteúdo é gratuito, se você quiser, você pode anotar, não tenho condições para eles, não quero, não acho justo, não compra, mas se você tiver condições e puder adquirir, eu agradeço e com certeza você vai ser bem desfardo também. Tá, essas informações aí, se o pessoal estiver interessado em certificado e apostila, né, a gente manda na aula de amanhã, tá, pessoal? É, na aula de amanhã a gente já vai deixar um link para vocês, se vocês quiserem estar adquirindo a apostila e o certificado, tá? Que já vai direcionar vocês direto para o WhatsApp do responsável, né? Mas não, se você não quiser, não tem problema, gente, o que eu estou disponibilizando para vocês aqui é de graça, como eu falei, vai ficar na descrição a receita do que eu vou fazer aqui hoje, né? E depois, vocês também podem, se vocês quiserem ter anotadinho e não quiserem adquirir a apostila, vocês podem anotar aí, mas como eu falei, vai ter mais seis recheio e mais duas massas, além do que eu vou preparar aqui, tá bom? Tá bom, áudio e imagens estão ótimas, né? A gente vai colocar o passo a passo aí também focado e fixado nos comentários, para quem tiver com a imagem ruim, fazer aquele ajuste lá e deixar na resolução boa, tá, pessoal? Então é isso aí, gente, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês aqui, vou preparar a massa, as massas, a gente já preparou as massas da tarde, a mesma receita, a mesma quantidade, né? Aí o recheio eu vou preparar em uma quantidade menor, mas eu vou passar para vocês aqui do jeito que vocês podem dobrar a receita, né? E depois dessa aula, a gente vai falar um pouquinho da parte teórica e eu também vou rechear os bolos que a gente vai decorar amanhã e daí a gente vai estar falando amanhã, na aula de amanhã, sobre embalagem, sobre durabilidade, né? Que tipo de recheio, quantos dias pode vender ele resfriado, tudo isso e muito mais. Ok? Vamos começar a nossa aula, então, gente? Vamos lá, então, né? Então, dando início aqui, gente, tem muita gente que tem dúvida e pergunta qual a diferença da torta ou do bolo de vitrine para os bolos de aniversário. A diferença, gente, é que a torta ou o bolo de vitrine é um bolo que ele é preparado, né, para ficar resfriado. É aquele bolo que você vai chegar na doceria, que você vai chegar na confeitaria e vai estar lá aquele bolo pronto, lindo lá, né? É para você comprar inteiro, tem lugares que vendem inteiro, tem lugares que não vendem, só vendem fatia, né? Aí você pode, né, eu produzi bolo por cinco ou seis anos, se eu não me engano. A gente fazia produção todos os dias para um café aqui na minha cidade, né? Então, o que eu vou passar para vocês aqui, a gente vai fazer, acho que é quatro ou cinco tipos de bolos que mais vendem. Aqueles bolos, gente, de sucesso mesmo, que você, sempre que você chegar numa confeitaria, numa doceria, vai ter ali para você comer, né? Que são os preferidos dos clientes, né? E também são bolos com custo-benefício menor, né? Para vocês estarem produzindo aí. Ah, Paris, mas eu não tenho uma confeitaria, eu não tenho uma doceria e eu trabalho em casa. Então, gente, você que trabalha em casa, você vai aprender a fazer esses bolos delicioso e amanhã eu vou falar para vocês um pouquinho como vocês venderem esses bolos para os clientes de vocês. E é muito bom, gente, ter esses bolos para épocas que a... como é que eu posso dizer? Que as encomendas estão fracas. Tem final de semana aí, esse final de semana eu tenho um bolinho no domingo, eu tenho um no sábado. Ou eu sou acostumada a fazer 20 bolos no final de semana, mas esse eu só tenho cinco. Então, você pode ir lá e fazer esses bolos, você pode fazer aí, né, como inspiração para você ter foto. E daí eu vou ensinar direitinho para vocês como vocês divulgar, como vocês vender, né? Os tamanhos corretos que mais procuram para comprar quando a gente tem um conteúdo pronta entrega, né? Que vocês vão poder fazer ali, ter por quatro, cinco dias, dependendo do recheio, seis dias na geladeira de vocês um bolinho que vai estar gostoso, vai estar fresquinho, vai estar suculento para vender para o cliente de vocês. Certo, amores? Então, é isso daí. A diferença entre o bolo de aniversário e o bolo de vitrine ou a torta de vitrine é essa, porque quando é uma torta de vitrine, um bolo de vitrine, a gente vai ter ele sempre geladinho, né? Vai ter cliente, ah, mas tem cliente que me pede, tem aqui para mim tem cliente que me pede esse tipo de bolo, né? Porém, é para ocasiões mais com menos pessoas, né? Aquele parabéns em casa com pouca gente logo após o almoço ou após a janta não é um bolo que vai ficar em bancada, né? Que vai ficar exposto na festa do aniversário por horas, né? É um bolinho que praticamente vão tirar dali, vão colocar na mesa, vão cantar parabéns e vão comer. Então, ah, Paris, qual a diferença de um para o outro? O bolo, gente, de vitrine, vocês podem fazer o recheio um pouquinho mais mole, não precisa ter aquele cuidado que tem que ser um recheio. É claro que você não vai fazer um recheio que vai botar aí o bolo de vocês vai se abrir tudo, né? Por isso que eu vou passar aqui para vocês. Mas é um recheio que você pode usar mais, pode ser um recheio mais cremoso, um recheio um pouquinho mais mole, né? Vocês podem usar nas frutas, tudo isso e essa daí é a diferença. O modo de molhar, né? O tipo de massa, porque senão resseca muito na geladeira. Essa daí é a diferença, né? Mas tudo que eu vou passar para vocês aqui, se vocês quiserem também fazer um bolo decorado, vocês também vão poder, tá? Paris, essa massa que tu vai usar, eu posso fazer para um bolo decorado? Um bolo coberto com chantilly, com chantilly? Pode sim. Paris, esse recheio também dá? Dá sim. No jeito que eu vou passar para vocês aqui, é o jeito que eu faço, tanto para mim vender, se eu quiser vender num balcão de confeitaria, como se eu quiser fazer no bolo de aniversário também. Daí vai ficar a critério de vocês, certo? Certo? Parou, olhou para mim. Vamos começar, gente, eu vou começar pela massa, porque eu vou colocar essa massa, e dependendo do tempo aqui, talvez ela já esteja assada até a gente finalizar a live, eu mostro para vocês, né? Mas a que a gente vai usar hoje para montar os bolinhos, porque se eu fizesse a massa hoje, né? E deixasse para montar o bolo amanhã, eu podia até, cadê hoje, montar o bolo amanhã? O problema não seria a massa, o problema seria o recheio, porque eu quero recheio em temperatura ambiente, né? Então, o que eu vou fazer? Ah, Pari, mas poxa, tu preparou essas para o curso e ainda vai preparar mais outras que vão sobrar. Sim, gente, vou estar aí investindo nesses ingredientes, mas vai ficar melhor para vocês entenderem, né? Então, deixamos massa pronta, recheio pronto, né? Mas a gente vai preparar as bases do recheio aqui para vocês, e a mesma massa, a mesma receita que a gente fez, que já está ali pronta para a gente cortar e montar o bolo depois, é a mesma que eu vou fazer para vocês. E amanhã, né? Na aula de amanhã, eu pego uma dessas massas que nós vamos preparar aqui agora, eu desenformo e corto, né? Uma de chocolate, uma branca, para vocês verem que realmente funciona. E vocês sabem que aqui a gente não esconde o jogo, né? A gente não é de passar coisas para vocês que não funcionam, coisas que não dão certo. Eu venho aqui com uma receita, e a que eu vou usar é outra receita que não deu certo, tá bom? Então, nisso vocês podem confiar, vocês sabem como é que é, certo? Tá certo, né pessoal? Então, boa noite a todos aí que chegou depois do início lá, ó. Muita gente dando boa noite, agradecendo. Quantas pessoas? Estamos com quase 500 pessoas. Olha que legal. Gente, tem um desejo que eu tenho de chegar mil, mil pessoas ao vivo aqui no YouTube. A gente não chegou ainda. A gente já chegou nos outros cursos, né? Chegamos no curso de iniciante, né? Faz tempo que a gente, apesar de a gente não ter feito muitas lives aqui, mas se vocês compartilharem, mandar nos grupos, chamar aí, chama a gente, a avó, a tia, a mãe, a irmã, tudo para aprender a fazer trocas, e vocês arrasarem e ganharem muito dinheiro nos finais de semana, época de dia das mães, dia dos pais, esses bolos são um sucesso, gente. Aí vocês só vocês colocarem lá um charmezinho a mais ali, né? Um toperzinho, algo assim, que daí já eu super vendo nessas épocas do ano esse tipo de bolo aqui, dia das mães, dia dos pais, época de feriado, né? Porque se vocês fazerem nesses tamanhos, nessas proporções que eu vou ensinar para vocês, vocês vão vender bastante, porque vai ser uma coisa que não vai ser muito caro, né? Para as pessoas estarem comprando. Vou falar do tamanho correto, vou falar sobre cobertura amanhã, né? A quantidade correta da cobertura para a gente utilizar, tudo isso, gente. Vai ser um conteúdo bem completinho, então ajudem a Paris aí, compartilhem, para chamar bastante gente, para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas, né? Ajuda aqui o canal e ajuda, né? Enquanto você está aprendendo algo, tem um ditado que diz, né? O que a gente recebe de graça, a gente deve dar de graça, né? Dá de graça o que é de graça. Então se você está pegando um conteúdo maravilhoso, está pensando aí, poxa, isso aí vai me ajudar um monte. Vai lá e compartilha, porque tem muitas pessoas aí desesperadas, precisando, né? De uma luz aí, de uma fonte de renda, né? Porque tem criança pequena, não pode sair para trabalhar na rua, não compensa, né? Porque tem gastos e quer trabalhar dentro de casa, que foi assim que eu comecei, né? Tinha dois filhos pequenos, para mim sair trabalhar e ganhar um valor X ali. Eu ia ter que pagar alguém para cuidar dos meus filhos, não ia compensar para mim. E Deus abriu essa porta, né? É só vocês terem força, ânimo, coragem, dedicação, né? Ser perseverante, prestar atenção, que vocês vão se dar bem. É, isso aí sempre está ajudando alguém, né? As aulas, vídeos, sempre está... Agora o câmera vai focar aqui, que a gente vai para a batedeira, tá? Vai fazer um pouquinho de barulho, gente, por uns 10 minutinhos. Mas o que vai acontecer? Enquanto as nossas massas baterem aqui, estiver batendo, eu já vou desenformando as massinhas que estão prontas ali e fatiando, tá? Que daí vocês já vão vendo ali e depois que eu fatiar, eu falo um pouquinho para vocês sobre a espessura, ok? É, os ingredientes aqui já estão todos separados, né? É, na postila, pessoal, vai conter aí a receita bem completinha para vocês, tá? Em peso, né, amor? Isso, aqui eu vou falar para vocês, na verdade, você vai falar ali para mim, né? Vai pegar o papelzinho. Isso, agora, nesse momento, eu já posso ir passando para vocês também. Por quê? É, o câmera vai passar ali a quantidade do que eu vou utilizar aqui dos ingredientes, né? E depois, se vocês adquirirem a postila, vai estar ali tudo em gramas, ml, para vocês, tudo direitinho, tá? É, aqui é essa quantidade de massa que vai ser feita, vai ser feita para 3, aro 15 por 10? É, na verdade, a preta vai dar um aro 17 e um aro 15, né? Isso. E ela sobra um pouquinho, ó. E a branca, isso que eu estou falando, gente, porque eu vou ensinar aqui para vocês, depois, eu vou falar para vocês sobre vocês diminuírem. Paris, eu quero fazer só aro 17, ou eu quero fazer só o aro 15, eu vou falar sobre a altura da forma também, tá? Aí, vocês vão diminuir tudo pela metade, ou vocês vão dividir em 3, né? Vão dividir ali a receita em 3, os ingredientes em 3, daí se você quer fazer só um arinho 15, você vai fazer X de ingredientes, entendeu? Porque não tem como eu vir aqui passar para vocês, né, a receita de todos os tamanhos de forma. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção e aprender a dividir, multiplicar, né? Dobrar a receita, fazer a metade, certo? Então, essa receita que a gente faz aqui, porque como eu falei para vocês, gente, eu não pego encomenda de bolo de 15 centímetros, a não ser quando é para final de semana, ou para um dia que eu tenho outra encomenda junto, que daí eu já bato a massa e já asso junto. A luz está muito cara, o gás está muito caro, né? Não compensa a gente estar indo fazer, ligar o forno, né, para assar uma massinha de 15 centímetros. Ah, Paris, mas, poxa, eu vou fazer duas, mas eu vou usar só uma. Gente, fatia, do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, e congela uma massinha, a diferença de ingrediente vai ser pouquíssima, né, de valor que eu digo. Então, vale a pena, você faz, na hora que você tiver uma encomenda de um bolinho de mês verticário, um bolinho de 15 de diâmetro, você já vai ter uma massinha pronta ali, ou a de 17. Então, sempre façam isso, gente. Sempre que vocês puderem, tem um bolinho de aro 17, já bate massa com 17, com 15 junto. Vocês vão, vai ver só uma coisa, a massa vocês podem deixar congelada por 3 meses, né, e até recheio, né? Vocês podem fazer e ter aí, né, esse tipo de recheio que eu vou fazer aqui, né? Principalmente o brigadeiro, que vocês podem deixar bem fechadinho, sem pegar e ficar abrindo e deixando fora da geladeira, por até 15 dias vocês podem deixar aí na geladeira. Então, se alguém ligar pedindo o bolo pronto e entrega, você já sabe que você já tem uma massinha pronta, você não vai precisar estar gastando luz, passar só um arinho 15, tá? Então, como nós falamos, a receita aqui a gente vai fazer uma branca e uma preta, é um falso pão de ló, tá? Mas olha a maneira de preparar, que maravilha, gente, que praticidade, tá? E a delícia, a gente vai cortar a massa pra vocês verem. Então, vai dar um aro 17, um aro 15 e vai sobrar a metade pra uma forminha, mais uma de aro 15. Então, vocês podem estar assando num arinho 15 de 5 centímetros. De 5 centímetros. Porque eu, se vocês quiserem distribuir tudo em formas de 5 centímetros, 7 centímetros de altura, vocês podem. Eu prefiro assar assim, porque o bolo de vitrine, né, a gente utiliza três discos de massas, né? Então, sempre sobra um disco, né? E daí, se você vai fazer em produção, né, eu prefiro fazer assim. Já vou fazendo e daí eu já aproveito que eu já tenho uma altura só, né? Dependendo, às vezes, sobra até dois discos de massa de cada massa, certo? Então, vocês precisam aprender a fazer isso também pra vocês economizarem. Quem gosta da economia tem que pensar dessa maneira, tá? Isso daí eu aprendi num curso que eu fiz, né? Num curso de bolo de casamento, que a professora, um curso online que eu fiz há muito tempo atrás, né? E a professora falou isso e eu gravei isso. Ela sempre falava pra mim, não compensa você ligar o forno, aquecer, perder o tempo pra assar ali. Tudo mais o trabalho que você vai ter, assar aí atrás de ingredientes, muitas vezes, pra um bolinho de 15 centímetros de diâmetro. Ok? Se quiser fazer, faz desse jeito que eu tô falando pra você. Que daí, quando alguém precisar, você vai ter assadinha ali. Vamos lá, então. A gente vai começar aqui com os ovos. Esses ovos, a gente pesou eles sem casca e deu quanto? Foram seis ovos, eles pesaram 340 gramas. No total, né? Isso. Mas eles têm, em média, 55 gramas, né amor? Sem casca, né? 55, 60. Ele varia um pouquinho de tamanho, né? Teve uns que tinha 60 e teve uns que tinha 50. Mas essa pouca, é o ovo médio, tá gente? Porque o ovo, tem o pequeno, que daí ele fica entre 40 e 48 gramas. O médio, que pesa entre 55 e 60. E tem aquele maiorzão lá, né? Que daí ele pesa entre 65 e 68 gramas, tá? Então, aqui ó, seis ovos. E nessa receita minha, gente, eu sempre aconselho vocês, né? A colocar sempre primeiro os ovos, tá? Porque senão, a gente colocar os ovos em cima da farinha de trigo, na hora que bater ali, já vai formar uma crosta. Daqui, da clara com o trigo. E daí, isso que muitas vezes acaba deixando a massa da gente errada. Então, segue nesse jeito aqui. Às vezes, um jeitinho de vocês preparar que às vezes não dá certo, né? Lembrando a todos, né? Vai ser feita uma de chocolate e uma de baunilha. Então, coloquei, ó, seis ovos pra preta, seis ovos pra branca. Agora vai o açúcar. Agora o açúcar. 200 gramas de açúcar. 200 gramas de açúcar. Eu tô utilizando açúcar refinado. Por quê? Paris, posso usar o cristal? Pode. Só que o cristal, ele deixa, às vezes, a massa mais pesada por conta de dissolver, né? E se a gente não dissolver bem o açúcar, ele deixa a nossa massa pesada. Ah, Paris, eu acho que a quantidade de açúcar é pouca pra essa receita. Aí vai a critério de vocês. Eu não gosto de fazer minhas massas muito doces. E os meus clientes aqui não reclamam disso, tá? Eles gostam porque acaba dando um contraste bem bom junto com o recheio. Então, açúcar ali, açúcar aqui, né? Agora vamos aqui, ó, pra nossa farinha de trigo. Não precisa peneirar a farinha de trigo. Não precisa separar a clara do, a clara do, da gema, tá? É tanta coisa pra lembrar que a cabeça da Paris, às vezes, dá um... Tá, farinha de trigo foi 400 gramas. 400 gramas de farinha de trigo. Já vai pra de chocolate? Sim, eu vou colocar na de chocolate também. Tá, foi 120 gramas de chocolate em pó, 50%. Então, o correto é vocês reduzirem da farinha de trigo a mesma quantidade que a gente coloca de chocolate, tá? Porque, se não, acaba dando uma quantia maior de massa, vai sobrar um pouquinho a mais, tá? Eu sempre falo assim, tem gente que fala assim, ah, Paris, tem uma receita de massa branca, como que eu faço pra fazer de chocolate? Se vocês colocarem 70 gramas de chocolate, digamos assim, vocês reduzem 70 gramas de farinha de trigo, tá? Então, tá, deixa eu repetir pro pessoal inicialmente, né? Seis ovos, que foi até agora, tá, pessoal? 200 gramas de açúcar, 400 gramas de farinha de trigo, certo, amor? Isso. E na de chocolate, ele foi 120 gramas de chocolate, 50% cacau. Isso. Até o momento foi isso. Aí, gente, eu utilizo o chocolate 50% cacau, ele é fininho, ele não altera muito o volume da massa, tá? É, não tem como vocês, é, fazer a comparação de peso de chocolate, a quantidade de chocolate, mesmo peso de farinha de trigo, pro mesmo peso do chocolate, porque ele é mais fininho, tá? Ele é levinho, aliás, né? Dá uma quantidade maior. Então, foi isso, ó. Agora a gente vai colocar aqui a água. Tem quantos ml de água, câmera bem? Vamos lá, 300 ml de água. Ó, gente, um copo de 300 ml de água. Eu peguei lá no filtro, tá? Mas vocês podem ferver, ou vocês podem usar água mineral. Eu não gosto de usar da torneira, que aqui na nossa cidade a água tem um gosto muito forte de cloro, tá? Temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, água. E os ovos? Paris, mas pra essa receita, falam que os ovos não podem ser gelados. Nessa receita, não tem problema os ovos serem gelados, tá, gente? Só não pode usar ovos gelados quando é um outro tipo de pão de ló, tá? Esse aqui, nós vamos fazer um falso pão de ló, que super funciona, não resseca na geladeira, tá? É super maravilhoso, não é pesado. E agora, a gente vai colocar aqui o óleo, tá? O óleo. Temos quantos de óleo? O óleo tem uma colher de sopa. Tá, tu não me... não pesou. É, no peso eu não coloquei. É uma colher de sopa, tá, gente? Ó, se botar um pouquinho a mais, não vai interferir, tá? Mas eu acredito que tenha... acho que uns 10 ml, né? É, isso eu vou deixar na descrição também. 5 ml, por aí. Mas é uma colher de sopa. A colher de sopa normalmente é padrão, né? Ó, a gente utilizou uma colher de sopa assim, ó. Mas depois na apostila e na descrição ali, a gente deixa em ml pra vocês, tá? Então, foi lá o óleo e agora vai aqui, ó. Gente, a aula vai ficar salva, tá? Amanhã tem aula 2. Esperamos todos que estão aqui conosco hoje que participem amanhã também. O bom é vocês participarem ao vivo, porque vocês vão ter chance de tirar as dúvidas de vocês, né? Então vamos lá, gente, ó. Vamos abaixar aqui. Aqui, ó. Maria Aparecida pode colocar leite no lugar d'água? Então, daí é outra receita, tá? Pode colocar assim, só que daí vai ficar uma outra textura, massa. Mas dá certo, porque a massa manteigada daí é com leite e manteiga ao invés de água e óleo. Certo? Vou dar só uma mexidinha aqui, ó, pra não levantar pó pra cima. Aí é assim, ó. Vamos bater 5 minutos. É, aqui. Sem os outros ingredientes. E depois que eu acrescentar o outro ingredientes, mais 5 minutos, tá? Paris, mas eu já ouvi falar que não pode bater muita massa porque ativa o glúten. Nesse caso não tem problema, tá? Porque a gente vai usar um ingrediente aqui que vai airar e dar volume da nossa massa, tá? Então, isso daí funciona pra aquelas receitas que a gente não utiliza esse ingrediente chave aqui, tá? Ah, tem que colocar não. Aqui, deixa eu pegar. O melhor canal e a melhor confeiteira. Olha, eu tô começando agora e foi Deus que te colocou na minha vida. Amém, glória a Deus. Aqui, a Valeria, as duas massas são iguais e uma de chocolate, correto. Aqui, a de chocolate, o cameraman errou na divisória dos ingredientes ali, né? Porque tinha que ter reduzido ali 70 gramas de farinha de trigo. Ah, de chocolate, né? Que acrescentou chocolate. Ah, gente, então lembrando que na de chocolate é 70 gramas a menos ali, né? Foi quantos de farinha de trigo? Farinha de trigo foi 400. Então, era pra ser 330 gramas de farinha de trigo na de chocolate, tá, gente? É que foi tanta coisa pra separar aqui que ele acabou se confundindo na hora que ele foi me ajudar. Então, vamos ligar. Vai fazer um pouquinho de barulho, mas enquanto estiver batendo aqui, eu só vou mexendo com as massinhas aqui, tá? E o cameraman vai focar daqui aqui nas massinhas pra vocês. Então, contando aí, pessoal, 5 minutos, tá? A velocidade, o que a gente faz? Eu vou dar uma batidinha rápida aqui, né? E daí eu vou, antes de eu colocar, bater em 5 minutos, eu vou abrir o bol, vou dar raspadinha na lateral ali, né? Pra não ficar ingredientes grudados aqui no bol da batedeira. Aí, depois sim, eu coloco no máximo ali, no máximo, digamos, aqui na minha, eu coloco na 3, tá? E dá pra fazer com a batedeira normal, pra isso, essa massa? Dá, gente, só que você vai cansar porque, né, se tiver um apoio, tranquilo. Só que você vai ter que estar ajudando pra ela bater por igual, tá? O que importa mesmo na batedeira é a velocidade pra bater essa massa. Boa noite, Lucilene de Arapongas. Marileuza Ramos, boa noite, Marileuza. 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 Então aqui, ó, agora eu pego, ó, e dou uma mexidinha aqui pra não ficar nada. E olha só, gente, como ela fica, ó. Ó, bem rala mesmo, tá? E como o chocolate também, ah, mas o cameraman errou ali, a medida tá errada. Mas vocês vão ver que não interfere, tá, gente? Tá certo da mesma maneira. Ela vai ficar mais chocolatura, né? É. Mais pretinho, um pouquinho. É porque o chocolate, ele é muito fininho. Boa noite, Jorge Sam. Ela dá, na verdade, o que vai acontecer ali é que ela vai ficar um pouquinho mais grossa do que a branca, por causa da quantidade do chocolate que alterou, tá? Mas se vocês fizerem o que eu falei, reduzir ali 70 gramas de farinha de trigo na preta, daí ela vai ficar mais molinha. Então vamos lá, vamos botar 5 minutos de farinha de trigo na preta, mas vai ficar aí. Faz um pouquinho de barulho, né, pessoal? Mas, ó, vamos deixar lá 5 minutos e voltamos aqui. Boa noite, Marlene Alves. Mary Van, boa noite, pessoal. Giovanna, lá de Alagoas. Jaqueline, qual velocidade? Ela está na velocidade 4 agora, tá? 11 contra a costila. Amanhã nós vamos divulgar isso, tá, Fátima? Não, 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 não. Ana Ruth quer saber se pode fazer no liquidificador, não. Não pode, tá? Jorge Sam vai ficar gravada. Olha, Marília Casca, parece um avião. Tem duas, pessoal. Acho que essa aqui, ó, é a mais barulhenta, a prata. Como você assa essa massa? Não leva fermento? Ela vai levar. Boa noite, né, boa noite, Natalícia. Boa noite, Natalícia. E, pessoal. E, pessoal, enquanto está esse barulhinho aí, meio irritante, né? Vamos compartilhar a live, tá? É muito importante para nós. Boa noite, Luana, amor, hein? Boa noite, Luana, amor, hein? Oi? Oi? Tá bom, né? Um abraço para a Júlia Santana, lá de Camassari. Nasli, ela aguenta qualquer tipo de receio, sim, tá? Boa noite, Isabel Rocha. Valéria, Lívia, essas massas são dessa receita, sim, tá? São a mesma receita. Elisiane Amaral, obrigado. Vamos. 4 minutos e 50. Muito obrigado. Vamos lá, Luana. Que alívio, né, gente? Que alívio, né? O barulho é enorme. Mas, infelizmente, o câmera-me até sugeriu da gente preparar, colocar os ingredientes aqui e levar para bater ali fora, na outra parte. Mas só que daí vocês iam ficar na dúvida, né? Então, é rapidinho. Daqui a pouco o barulho passa, certo? Então, tá lembrando, pessoal, que perguntou, essa massa que está fazendo agora é a mesma receita daquela que ela está cortando, tá? É, gente, a medida do meu bolo é a mesma, tá? Essa aqui deu um pouquinho a mais por causa do chocolate, tá? Então, agora eu vou colocar na branca. A essência de baunilha. Quanto? A essência de baunilha foi... Deixa eu ver aqui que já veio para você. É uma... Meia colher de essência de baunilha. Meia colher de sopa, né? Também tem que colocar em ml. E agora, gente, a gente vai colocar o emulsificante para sorvete. Eu uso para sorvete, tá? E a marca que eu uso é da Selecta, tá? Aqui está perguntando se não vai fermento. Vai sim. Quanto de emulsificante, amor? Emulsificante foram 35 gramas. E equivale a uma colher de sopa, né? Isso, uma colher de sopa um pouquinho cheia, né? Boa noite para a Cíntia Viana. Calma que vai fermento sim, gente, tá? Mas tem que seguir esse passo a passo aqui. Se vocês quiserem o resultado que eu estou mostrando para vocês ali, tá? Quem tiver dúvida, pessoal, depois que terminar o curso, ela vai ficar salva, a live. Vocês podem vir aqui e ver o passo a passo bem certinho, né? Está bem correto para vocês verem. Então, agora, a gente abaixa e vai deixar bater por mais 5 minutos. Então, faltando 2 minutos para dar esses últimos 5 minutos aqui, aí eu coloco o meu forno para aquecer. Só com o aquecedor de baixo. Não precisa o aquecedor de cima, tá? Eu só ligo de cima quando é uma forma muito grande que ocupou todo o espaço do meu forno, certo? Paris, mas vai dar tanta forma, vai caber no teu forno. O meu forno, ele é maior, tá, gente? Ele dá para mim assar 2 estrados de massas, tá? Ele tem 2 departamentos de grades ali. Então, dá para mim assar... Dessa daqui dá para mim assar 4 dessa lá de baixo e 4 na de cima, na dezessete, tá? Eu mostro para eles aí depois. Depois o câmera tem que mostrar ali para vocês. Então, pessoal, vai bater mais 5 minutos, mais um pouquinho de barulho aí, né? Mas viram que é bem rapidinho, né? Enquanto isso, vamos compartilhar a live, tá? Se não se incomodar com o barulho, é só baixar o volume de vocês aí, tá? Isso aí, compartilhamos a live e prestem atenção. Um beijo lá para a Renata, E aí, o senhor, né? E aí, o senhor, né? Boa noite, Fátima Souza, Rose Barros, Fran Marques, o tamanho das formas é aro 17 e aro 15. André Ribeiro, lá de Salvador, boa noite para você. Boa noite, Filipe Brasília, Claudiana Marquins. Boa noite, Flor Guterres. Foi adicionado em música e cante, tá? Boa noite, Filipe Brasília. Boa noite, Filipe Brasília. Boa noite, Filipe Brasília. Boa noite, Filipe Brasília. Sônia Chiodi. Boa noite, Sônia Alan Cakes. Vamos compartilhar aí, pessoal, para chegar a mil pessoas. Vamos lá. Oi, Luiz Glenda. Lei Vinalva, não pode bater na velocidade máxima? Óbvio sim, né? Óbvio sim É desse jeitinho que eu tô passando com vocês Óbvio, pode terminar aí o Instagram rapidinho Vou falar que você não me ouviu muito Pode ser? Vamos lá Natália, vamos ficar aqui na marca Selecta Cassia Fernanda É para sorvete Cassia Ó pessoal, agora nós estamos lá no YouTube Fazendo ao vivo O nosso curso de Tortas de detrime Então estamos esperando vocês lá no YouTube O pessoal que estão ao vivo no Instagram Para participar com a gente lá, tá ok? Terminou? Ok pessoal, estamos aguardando no YouTube Glória a Deus, acabou o barulho Ai gente, que tortura, né? E eu tô com uma dor de cabeça que vocês nem imaginam Ele vai tomar um remédio antes de sair pra cá e não também Tá lembrando pessoal aí que dois minutos antes de terminar de bater, né? O forno já foi pré-aquecido em 180 graus É isso daí gente Dependendo, vocês coloquem em 160, tá? Dependendo do forno de vocês Eu tô assando no elétrico Mas pode assar no forno a gás também Qual massa que a Paris mais faz sempre? É essa desse tipo aqui, gente Tá? É as que eu mais uso Essa daqui é pra bolo de vitrine E daí tem aquela que é com leite Por quê? Porque essa daqui vai ficar mais neutra de sabor Pra esse falso pão de ló Que vai, como é que eu posso dizer? Vai ficar mais adequada pro bolo de vitrine, né? Porque daí vocês podem fazer ela Vocês podem usar qualquer tipo de recheio aqui, certo? E daí a manteigada é gostosa também Não vai ressecar, né? Aquela que a gente tem vários tamanhos aqui no canal Não vai ressecar, dá super certo Porém vai leite no lugar Tira o óleo, né? E daí vai uma colher de manteiga E daí a mesma quantidade de amulsificante vai de manteiga no caso, né? E daí vai leite no lugar da água, certo? Mas eu aconselho vocês fazerem essa Porque ela fica bem fofinha Não aconselho pra bolo de andar Não aconselho pra pasta americana Porque é uma massa mais fofinha Mais sensível, né? É... Aqui ela ainda tá meio boninha Então o ideal é vocês estarem utilizando mais pra bolo de chantilly E se caso, se fosse no forno a gás Seria a mesma temperatura? Eu acredito que sim, gente Tá? Eu nunca sei que bolo no forno a gás Mas eu acredito que sim Porque eu já vi outras confeiteiras fazendo, tá? Então aqui, ó Uma colher Estavam perguntando, né? Se não ia fermento em pó Isso, vai 20 gramas Uma colher e quase meia É 20 gramas de fermento, tá, gente? Fermento em pó Então é isso aí, ó Tem que ligar o forno O ideal, gente, é ligar o forno nessa hora aqui, ó Viu que vai desligar a batedeira pra misturar o fermento? Liga o forno Por quê? Ah, Paris, mas por quê? Não tem que aquecer bem antes, não Se, né? No caso, eu não gosto Massa com fermento Se a gente aquece o forno muito tempo antes Ela... Ela cria barriga E vocês viram essas aqui como ficaram boas, ó Se a gente colocar no forno muito quente Elas criam aquele barrigão em cima, tá? Ó, pra quem tá chegando agora, né? A receita, logo depois que termina a live A gente vai lá colocar na descrição o passo a passo certinho pra vocês, tá? Mas ela vai constar lá na postila também, né? Que amanhã vai ser divulgada Então, pessoal que tem presente Pessoal, não percam amanhã a segunda aula, né? Às 20 horas também Então, se vocês quisessem fazer em forma de 5 centímetros Daria pra vocês fazer, né? O dobro de formas aqui Daria pra ser 2,17 e 2,15, tá? Que já dá pra vocês fazerem um bolo, né? Um bolo de vitrine Porque como a gente só usa duas camadas de recheio no bolo de vitrine Então, daí é tranquilo Oba, tô dentro Gerda Lima Paula Wingler, boa noite pra você Ó, a gente percebe que essa daqui do chocolate Como o cameraman não reduziu a farinha de trigo E 70 gramas ali É Ela ficou mais... Consistente, né? Mais consistente Daí o que que acontece? Limita mais ela de crescer, tá? Então, se você colocar quantidade muito de farinha de trigo Né? Deixar ela muito dura o chocolate Limita Pode ver que essa daqui o bolo deu mais alto, ó Porque a massa ficou mais molinha Ela desenvolve mais, tá? Mas a textura da massa não vai mudar Vai ficar a mesma coisa Você precisava de uma fuma, né amor? 15 É, eu acho que vai precisar se sobrar ali, né? Pra gente fazer o esquema que a gente fez aqui na hora E aqui, gente É muito, muito, muito importante Vocês misturarem Ó Mistura bem Ai, Paris Mas misturando, batendo tanto assim De fermento Não tem problema, tá? Mistura bem Porque se vocês não agregarem o fermento em toda a massa Vai acontecer o que? Acontece que às vezes ela fica quebradiça Né? Porque teve parte que Que não pegou o fermento certo Que a outra pegou E vai ficar quebradiça a massa de vocês E pode embatumar também Alguma parte ela vai criar aquele corinho assim de É... Tipo, parece um... Um soladinho, sabe? Então, certifique-se de que vocês mexeram bem ela Ah, Paris Eu bati a minha massa Coloquei o fermento E... Vixe, esqueci de ligar o forno Pode colocar ela na geladeira Coloca nas formas E coloca a forma na geladeira Até você levar ali pro forno Que daí ela não vai crescer Tá? Vai dar super certo Paris, eu quero bater Duas receitas dessa Pra fazer uma forma bem grandona Com essa mesma massa Vou fazer um bolo lá De aniversário grandão e tal É só você bater ela E eu só tenho uma batedeira Bate ela Desocupo o bolo da batedeira de vocês E... Não misture o fermento E deixa ela quietinha ali Esperando até você terminar de bater as outras A outra, tá? E daí você mistura o fermento E coloca toda a janta Na... Na assadeira E aqui vamos lá Eu sempre coloco a quantidade de massa Nas formas, gente Eu gosto de colocar É, já tinha uma pergunta aqui Qual a altura que coloca Ó, eu não peço, tá? Gente, se vocês quiserem pesar Vocês podem pesar Ó, mas eu não peso Eu deixo assim, ó Dois dedinhos Da altura da forma Tá? E às vezes, gente Por exemplo, que pareça Às vezes vocês fazem Uma dá menos massa E vão bater outra Dá um pouco mais Tá? Depende muito Às vezes da temperatura Depende do tamanho dos ovos Vou aproximar um pouquinho Mais pra vocês Ó Então, pra mim Fazer um bolo recheado Pra aniversário Pode usar essa massa Aqui, tá? Eu... E dá pra usar Pra bolo de andar Também Mas dependendo do recheio Se for um recheio Muito pesado O bolo de andar Tem que ser mais camadas De recheio, né? Então, ó Sobrou isso aqui, ó Tá vendo? Aí isso aqui O que a gente vai fazer? A gente vai misturar Com o que vai sobrar Da preta aqui também É, aqui você pegou Ah, tá Essa ali é de 17, né, amor? Isso Você vai misturar Na de 15? Vou misturar Na de 15 É, essa lá é de 17 Que essa lá é uma preta, né? É Gente, a receita Vai estar na descrição No vídeo e depois Correto, é isso mesmo Gente, olha que coisa Mais linda essa massa, gente Obrigado Helena, por compartilhar Muito obrigado Olha que coisa mais linda Essa massa, gente Isso aqui é uma riqueza Isso aqui Quem aprende a fazer Essa massa aqui Consegue fazer Produção grande De bolo Sem dor de cabeça Eu garanto Para vocês, pessoal Que essa massa Hoje eu faço De ouro fechado Sinceramente A forma enfarinhada Ou Não, só papel Manteiga no fundo, tá? Papel Isso Ó, gente Então deu certinho Aqui a de chocolate Deu a receita Certinha Para as duas Dezessete e quinze Tá? A outra Como cresceu Um pouquinho mais Ela Às vezes Até o tamanho Do ovo ali Tá? Daí ela Sobrou um pouquinho Ali na forma Boa noite Boa noite pro Darlan Cátia e Suzana Chegamos a setecentos pessoas Pessoal Que legal Olha Vamos fazer chegar A mil aí, gente Tá vendo só Como o compartilhamento De vocês Dá grande efeito Na live Isso é muito importante Então eu vou colocar Então eu vou colocar Esse aqui Que sobrou Aqui, ó Porque daí Já vai dar o que Aqui? Um ou dois Discos de massa Tá? Só que daí Vocês coloquem Na frente do forno E daí Vai precisar Tirar antes Essa daqui Tá? Porque como Ela é uma quantidade Menor Ela vai assar Antes Se fosse Como eu falei Pra vocês Se vocês Tiverem Um Arinho 15 Com 5 De altura Coloquem Que vai dar Uma massa Bem lindinha Bem certinha Tá? Boa noite Valéria Lima Minha primeira live Boa noite Agora pra colocar A gente faz Um, dois, três É chato o barulho Mas tem que fazer Um, dois, três Um, dois, três E o câmera Vai colocar lá No forno E vai levar Aproximadamente Uns 75 80 minutos Porque gente São massas altas E é uma Uma quantidade Maior de massa Né? Então mesmo assim Vale a pena A gente fazer junto Então tá É Lembrando pessoal Vai quanto tempo Amor? No forno? Vai aproximadamente Uns 70 A 80 minutos Vai depender Do forno De cada um Tá gente? É O meu hoje Aqui ele tá dando Um tempinho a mais Porque o ar-condicionado O meu fica direcionado Bem pra ele Tá? Por incrível que pareça Hoje a tarde Eu percebi que ele demorou Um pouquinho mais Apesar dele ser super potente Esse forno Então vamos lá Então Graças a Deus Que passou o barulho Da batedeira Né gente? Agora pode Segura um pouquinho aqui Amor que eu vou mostrar O forno Pra eles Tá Pode segurar assim Pra tinha Tá Tá bom? Pode me ajeitar aqui Ó Então eu vou mostrar pra vocês Pessoal O forno aqui Ó Como é que fica Né? Ó Certo? Cabe 4 aro 17 Embaixo e 4 aro 17 Em cima Cabe bastante É uma maravilha Esse forno Ele é da Consul Tá? Então vamos lá Cortando duas massas Vamos cortar as outras Pra nós começar a rechear Os bolinhos Isso aí Então Vamos lá Né? Marcando aí Pessoal 80 minutos Né amor? É Aproximadamente 70 80 Depende do forno De cada um O meu hoje Ele tá meio Lento Por causa do ar condicionado Que tá ligado direto Se caso a live Permanecer esse tempo Todo aqui A gente mostra o resultado Da massa no final É Se não A gente mostra amanhã Né? A hora que eu tirar Eu faço stories Malu estaria Isso Kátia Suzana Gostei desse forno Obrigado Kátia Vamos ver quem tem mais comentários Aí pra mim responder agora Ruti Sampaio São quantos minutos Na primeira batida São 5 minutos Na primeira É 5 e 5 Gente E 5 na segunda Tá? Depois vocês Quando forem fazer Assistam de novo Aí pra vocês fazerem Bem direitinho Pra não dar problema Tá? Vocês viram ali Que eu coloquei Dei uma batidinha ali Pra primeiro Pra limpar as laterais Da forma Do bol E depois Eu coloquei O que que foi amor? E depois eu coloquei Os 5 minutos Daí colocamos O emulsificante Colocamos a essência De baunilha No caso da branca Pode utilizar Raspa de Laranja Raspa de limão Se quiser Pode substituir A água Por suco de laranja No caso De você Não pra bolo De vitrine Mas se você For querer fazer Um bolo de laranja Pra vender Na sua confeitaria Ou vender A pronta entrega Ou fazer caseirinhos Com essa massa Se quiser Substituir Por suco de laranja Também pode Tem que esfriar Para tirar O bolo Da forma? Sim Sim né? O ideal A minha ainda Tá meio Morninho O ideal É esfriar bem Tá? Pra não acontecer Desfarelar E quando a gente Corta Também não fica Muito legal Vocês viram ali Que chega no meio Ela dá uma Engoladinha né? Ó A pessoa Tá perguntando Bastante Sobre o Tamanho No forno Eu não tô lembrado Esse forno Ele é Quantos litros Que ele é Mas se eu não me engano Acho que é 80 e pouco Ele é 86 litros Se eu não me engano Se eu não me engano O pessoal Acho que é 80 e pouco litros É 86 ou 84 Mas eu vou ver Direitinho E falo pra vocês Eu até mostrei Quando eu comprei ele Mas é uma maravilha Gente Era o meu sonho Um forno Que eu conseguisse Colocar bastante massa Dentro Marli Maria Boa noite pra você Quais ingredientes Da massa Vai ficar na descrição E por isso Que eu digo Gente Essa massa É muito boa Por isso Se a gente quiser Fazer produção A gente não precisa Estar batendo Duas massas Três massas É uma maravilha Tem gente que pergunta Pra mim em Paris O teu bolo Pra ficar alto Assim tu faz Duas massas Não É uma massa só Tá gente Então A outra massa Que eu faço Amanteigada Com leite E manteiga É a mesma coisa Ai Mas é Amostificante É ruim Paris Desça cheiro Não sei o que Não deixa nada Tá Esse que eu uso Não deixa cheiro Não deixa gosto Olha só Que coisa linda Gente Ela tem totalmente Um aspecto De pão de ló Por isso Que é um falso Pão de ló Tá Coisa mais rica Né Isso aqui é uma riqueza Gente Essa receita Dessa massa O Jorge O Jorge Falou que forno elétrico Não mora nem pensar É bandeira vermelha Muito cara a eletricidade Né É Daí usa forno a gás É isso que a Paris Sempre recomenda Se for botar no forno desse Né Coloca mais massa Isso que eu digo Mesmo que seja um pequenininho Né Por isso que eu sempre falo Pra vocês Tem um rendimento melhor A gente mais compensa Você gastar 8, 10 reais a mais Aí nos ingredientes E fazer mais massa Do que você Você tá ligando o forno De vocês pra vender Por isso que às vezes Tem pessoas que falam Que vai desistir da confeitaria Que desanima Por causa dessas coisas Assim Que às vezes não presta atenção Sabe Vai lá Faz um bolinho Aro 15 Digamos que você venda Por 90, 100 reais Né Tira os ingredientes Tira Né O tempo que você perdeu Luz, água, detergente Tudo isso tem que colocar em conta Suzane Rodrigues aqui Falando sobre emulsificante Que não deixa gosto de nada Claro que não deixa É uma coisa Eu mesmo não sinto Tá É uma coisa que usam Uma coisa deliciosa Né gente Sorvete Picolé Que é uma coisa que todo mundo ama Todo mundo come no verão Adoidado Alan Ribeiro Lá de Santarém Boa noite pra você Obrigado Mas eu confesso pra vocês Que eu acho que existem marcas Que deixam assim Porque tem gente que reclama Tem muitas pessoas Que comentam Tem pessoas por aí Que falam Que ficou Daí vai muito da marca E eu uso pra sorvete Lembrando que eu uso pra sorvete Tá Pessoal Ela tem pote Pote maior Eu só uso essa marca Porque é a única Que da minha região Eu nunca testei outra marca Gente Não posso Tem pessoas aí Que citam aquela marca Do Porto Também Mas a gente não conhece Pra cá não tem É que cada região Mas eu acredito que a selecta Tem no Brasil inteiro É aqui se vocês verem bem Ela Dá pra sorvete É pra sorvete Tem até figura do sorvete Antes eu trabalhava com Pra massa mesmo Mas eu não gostava muito Sabe Então eu me adaptei A usar com essa de sorvete Aí Ó Bastante gente usa Essa marca Dalvina Suzane Aqui bastante pessoas Pessoal Então vamos lançar lá Um hashtag Compartilhado Pra gente ver Quem compartilhou A live E gente A maioria Dos lugares Das 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 Panificadoras É Tudo Feito desse tipo A massa Gente Tá Ninguém Pensa que eles vão ali Ficam batendo ali Massinha ali É Ingrediente por Ingrediente Ali Tudo pra um bolo Coisa Que não é Tá Eu não tinha espaço Pra colocar todas É O certo é quando a gente Tira a massa Do forno E a gente Colocar ela Esfriar em cima De alguma coisa Que o ar circule Por baixo Pra gente Pra ela não suar Ó Nossa amiga A Genice Comprou o seu curso E gostou Ó Michelle Sena Apareceu aqui Que eu não tinha visto ainda Né Hashtag compartilhar Marcia também Obrigado Mônica Hashtag compartilhado Compartilhe gente Você não paga nada Você não paga nada Pessoal né E acaba ajudando Nosso canal Não custa nada Pra vocês compartilhar E pra gente Faz toda a diferença Tá Refaça sua pergunta Silvana Pra gente E pra outras pessoas Que precisam também Aprender né Lucilene compartilhado Erlana Guiar Você é melhor Paris Obrigada amor Não sou Na tua opinião Eu fico satisfeita A gente sabe Que tem muito Profissional maravilhoso Aí né Um dia Eu ainda tenho Um longo caminho A trilhar ainda Tem muita coisa Pra aprender Além do que eu já sei Mas Tá bom Respondendo a Silvana Aqui o forno É elétrico Tá Mas pra quem usa Forno de fogão É bom né Porque coloca Bastante massa também Coloca na parte de baixo E coloca na parte de cima Então se vocês Tiverem aí Com o ar ligado Né Ou se for dia de frio E estiver ventando Na região de vocês Que o ar estiver seco Nunca deixe a massa É Aberta Porque senão Ela vai ressecar Tá Tem gente Que as vezes Fala assim Ah eu fiz a minha massa E ficou seca As vezes não é Tá As vezes é porque Você deixou ela Muito tempo Aberta né Deixou esfriar É aberta É começar É começar a rechear É começar a rechear os bolinhos Um pouquinho só E daí Coloca plástico Entre cada fatia Ali né Aqui ó O meu fogão Ele é fast cook Ele começa a partir De 200 graus Posso fazer Como você ensinou Ele começa a temperatura Acho que a partir De 200 Eu não conheço Aí o que você tem que fazer É levantar mais a grade Do teu forno Pra não ficar muito próximo Pra não ficar muito próximo Da quentura de baixo Tá Ó Vende a quanto a torta Isso a gente ainda Ainda vai ser falado Tá A gente Vai falar sobre Precificação né E tudo mais Embalagem Durabilidade A precificação Vai ser na tarde De amanhã Então é bom pessoal Quem tá aqui conosco Hoje Amanhã não percam Tá A gente sempre Deixe na Na descrição Dos vídeos O link Dos grupos Do WhatsApp Então quem tá no grupo Do WhatsApp É um grupo fechado Recebe a notificação Lá em primeira mão Quando a gente entra Tá A gente entrou Você já tá recebendo E já começa Lá no começo da live Então eu vou preparar Os recheios Aqui os dois Com vocês Eu já tenho Até a receita Desses recheios Aqui Eu vou utilizar eles Porque a partir deles A partir desses dois Recheios A gente vai contar Cinco bolos Tá A partir desses Dois recheios A gente vai contar Cinco sabores De bolos Eu já tenho Aqui no canal O vídeo Desses recheios Mas a gente achou Que era melhor Fazer e mostrar Pra vocês de novo Pra vocês não precisar Ficar procurando Link Tá Deixar o conteúdo Bem completinho Pra vocês E também não demora Porque eu vou preparar Porque eu vou preparar Uma quantidade menor Pra não demorar Vai ser bem rapidinho Da Lila Pereira A receita da massa de bolo A receita Ela vai ficar Na descrição Do vídeo E vai na apostila Também Tá Pessoal E outra coisa Gente Eu já passei No início Tá No início Eu mostrei Passo a passo Ali Toda a quantidade De ingrediente Fui colocando Quem não quiser Adquirir a apostila Depois vai pegar Na descrição Do vídeo A receita E também Na hora Que eu fui Batendo Aqui Eu já fui Falando Tá E explicando Então depois Vocês precisam Revisar Quem perdeu O início Aqui perguntaram Sobre a diferença De bolos De vitrine Para bolos De aniversário Esse é um Isso daí Eu falei No início Também Também Foi falado E eu vou falar Mais um pouquinho Agora quando a gente Rechear Então quem perdeu No começo Infelizmente Não tem como Eu ficar repetindo Muita coisa Ao mesmo tempo Vocês vão ter Que depois Que terminar Aí vocês vão lá Assistam Hoje ou amanhã E daí vocês vão ver As explicações Tá A Flori Palmeiras A sua pergunta Também foi respondida Sobre a massa Ser congelada Tá E fatiada Inteira Sempre fatiada Para congelar massa Tá gente É melhor E não pense E ela fica Perfeita Depois que Depois que sai Do for Depois que sai Do freezer Tá Aí tira ela Um pouco Né Umas duas horas Antes de vocês Utilizar E deixe ela Na geladeira Não deixa ela Fora Para descongelar Fora Que senão Perde durabilidade Então vamos colocar Essa balerina Aqui Vamos pegar O nosso fogãozinho Que já está aqui Pronta Esperando Seu fogão Por indução Luana Luana Precisa colocar Uma divisória Entre os discos Para congelar Precisa amor Não precisa ser Pode ser Esse disquinho De isopor Se você tiver Sei que gente Eu comprei aqui Numa cidade Vizinha Minha 20 unidades Por oito e quarenta e nove Tá Então saem Na média De quarenta e poucos centavos Cada disquinho Mas se vocês Não tiverem Coloquem numa base Zinha Um só Embaixo E os demais Discos Vocês cortem Plástico E coloquem Entre eles E depois vocês Vedam bem Com papel filme Né Para congelar Tá Tem que estar Bem vedadinho Para congelar Tanto para congelar Como para deixar Na geladeira Amor Eu acho que Enquanto eu vou Colocando as coisas Aqui Tu vai lá Pegar um remedinho Para dor de cabeça Para mim Tá Só que assim A partilha Tu vai fazer menor Né Sim Não Vou fazer menor Só para eles Verem a textura Deixa eu pegar Minha espada Sou nova aqui Mas estou amando Aprender com você Michele Martins Número do whatsapp A gente tem Sempre na descrição Do vídeo Tá bom Vou botar aqui No comentário Para vocês O número do whatsapp Tá Amanhã pessoal Tá Amanhã vai ser passado Tudo certinho Para vocês Sobre apostila Sobre certificado Quem tiver interesse Né É gente E Sobre apostila Certificado É aquilo que eu falei No começo Né Quem quiser Adquirir Tiver condições Não for fazer falta Para você Adquira Que eu agradeço Né É um valorzinho Baixo Né E Vai ajudar A gente Aí Com as pessoas Que ajudam A gente Aqui E Vai ser bom Para vocês Também Tá Se vocês acharem Ah é um conteúdo É um conteúdo bom Valeu a pena Paris Se dedicou Eu quero Apostila Certificado Pode comprar Não é obrigatório Tá Se você não quiser Apostila Você vai ter As informações Só que como eu falei Tá Na apostila Na apostila Vai ter Dois Vão ser Três tipos De massa Essa E mais duas E vai ter a massa De leite ninho Que é uma receita Que eu desenvolvi Para o meu curso Que a gente vai começar A gravar na semana Que vem E vai ter mais Além desses dois Recheios Que eu vou preparar Aqui vai ter mais Dois recheios Né Que vai ser bom Para vocês venderem Também É Para bolos de vitrine Tá Vou utilizar aqui Um leite condensado Essa receita Aqui Gente Essa medida Aqui Serve Para a gente Fazer É Um bolinho De aro 15 Tá Se for Com três camadinhas De recheio Se for Com duas Vai sobrar Um pouquinho De recheio Tá Mas se for Duas camadas Que nem Para bolo de vitrine Dá para ser Duas camadinhas Mais gostosa Né Mais Cheinha Aí Dá tranquilo Ah amor Eu vou precisar Eu te passo Uma coisa Para mim Porque Eu Deixa eu tomar O meu remedinho Aqui gente Que a minha cabeça Está abrindo muito A forma de 17 Serve quantas pessoas? A forma de 17 Eu recomendo Para 20 Pessoas Porque ele Vai ficar É Na verdade Para bolo de vitrine Como ele vai ser Mais baixo Ele vai servir Em média E umas 15 17 Qualquer apostila A verdade é A verdade é 150 gramas Para? 150 gramas Aqui ó De vidrio Porque eu coloquei 200 gramas Ah Para o chocolate Aqui né Aham O recheio Tira Então aqui ó Vamos utilizar Uma caixinha de creme de leite Eu vou fazer isso aqui Eu já tenho meu preparado ali Que eu vou utilizar Já está em temperatura ambiente Vou fazer aqui só para vocês verem Realmente que é esse recheio Que eu vou utilizar A textura que eu deixo no fogo Tá bom gente? Não precisava estar me repetindo aqui Porque tem no canal Mas como eu quero deixar um conteúdo bem completo 150 gramas Isso Aí aqui ó Eu vou utilizar Então assim gente A minha Minha noção de recheio Quando a minha base É creme de leite E leite condensado Eu utilizo para cada Um quilo de bolo Que eu calculo Eu utilizo Um leite condensado E um creme de leite Tá? E quando é De leite ninho Eu utilizo Duas colheres de leite ninho Bem cheinha Para cada Para cada um Leite condensado E um creme de leite E quem é bom aluno Tá com um caderninho aí Anotando tudo Para não precisar Ficar fazendo muita pergunta Depois né? Tem gente Que ou se não tá agora Depois quando você For assistir de novo Com bastante tempo É Já pega um caderninho E anota Porque tem coisas Que eu tô passando aqui Que são dicas Importantes aí Que auxilia bastante Principalmente Quem tá iniciando Marília Castro Não conseguiu entrar Está lotado Tem vários grupos Marília Tá? Tem bastante mesmo Então a gente Desmancha aqui Com um fuêzinho Tem gente Que fala Que dá repio Fica escutando Esse barulho Mas é necessário Né gente? Não tem como É ao vivo Não tem cortes Quando é ao vivo Não adianta Então vamos lá Vamos ligar O nosso E vamos mexendo Enquanto isso O câmera vem pra dentro As perguntas aí Vamos no que tal É o pessoal Tá perguntando Muito da apostila Aqui né Apostila 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 Aqui a Suzana Está anotando Todas as dicas A apostila Vai ter o link Que vai direcionar Vocês direto Pra pessoa responsável Da apostila E do certificado Tá? Amanhã A gente vai deixar o link Na aula de amanhã Tá? Pra vocês Que estão querendo Saber bastante Informação E né pessoal Sobre a apostila E tal Eu vou passar Pra vocês aí Um link Né? Eu vou colocar Aí nos comentários E vocês podem Mandar mensagem No whatsapp E tá? E só não esperem A resposta hoje Né? Vocês mandem E aguardem Que a gente vai Responder amanhã Já com o link Pra vocês adquirirem A apostila E o certificado Tá bom? Isso Aí vai ter o link Já pra vocês Entrarem Fazer o pagamento Tá? E em até 48 horas Não comente Sempre antes Tá? Mas em até 48 horas Vocês recebem A apostila E o certificado Ó esse link Que eu botei Tem a rede social Da Paris Tem os cursos Da Paris Né? Tem o link Do whatsapp Também Então aqui Se vocês quiserem Transformar Num brigadeiro Trufado Num brigadeiro De ninho Trufado É só vocês Acrescentarem Aqui É... 100 gramas De chocolate Branco Tá? É... E isso Que eu digo Pra vocês Gente A base É o leite Condensado Né? E o creme De leite Eu uso Um pra cada Um quilo De bolo De bolo Só que Quando é Com chocolate É... O leite ninho Sempre rende mais Tá? Então daí vocês Podem Digamos assim Ó Se a gente Fazer duas receitas Dessa Né? É... Do brigadeiro Preto Digamos Que eu vou Preparar Daqui a pouco Aí dá Pra vocês Fazerem tranquilo Um aro 17 E um aro 15 Tá? A quantidade De recheio Então tá aí Pessoal É... Está fixo Aí nos comentários O link Do whatsapp Tá? Vocês passam Mensagem Aí, né? E aguardem Retorno Tá bom? E o brigadeiro De leite ninho O brigadeiro Branco, né? Eu gosto De fazer um ninho Gente, porque Eu já tenho Ali Essa base Aqui A gente já tem Ali pra preparar Vários sabores De bolo Tá? Mas se você Quiser fazer Só o leite condensado E o creme de leite Pode fazer Não tem problema Tá? Também dá Pra fazer Tudo que nós Vamos fazer Aqui Quem quiser Ir fazendo Uma pergunta E pode fazer Pergunta Que a gente Já Vai passando Pra vocês A resposta É, enquanto eu vou misturando Aqui eu já vou tirando As dúvidas Mexendo aqui Eu já vou tirando As dúvidas De vocês A Ruth está Com seu caderninho Anotando aí É, anote Porque eu passo Às vezes Eu sempre tiro Alguma dúvida Eu sempre dou Alguma dica Importante Um beijo Pra Mara Carvalho Que está no aniversário Hoje Parabéns Beijos Mara Parabéns Se morasse pertinho Já ia ganhar Um bolo de presente Amanhã Olha aí Viu E pensa na bolarada Que vai ter por aqui Amanhã Gente Meu Deus É, muito bolo Está todo mundo De regime Aqui em casa Paris Fiz meu recheio Com farinha de trigo Me arrependi Deu tudo errado Qual recheio Amor Que você usou A farinha de trigo Que eu já fiz Vários recheios Utilizando farinha de trigo E dá certo Eu não costumo usar Como eu falei Para vocês Eu não uso nada Para engrossar Os meus recheios Aqui A não ser Quando é Recheio Que vai Gema de ovo Né Ou Que nem lá Como é que se diz O creme belga Né Mesmo assim Também não uso Não preciso usar Se não quiser Eu não uso nada Para engrossar Para engrossar Normalmente Tem receita Que é mais Para rendimento Mesmo Que as pessoas gostam Né Será que não vai cair A luz O fogão O ar O ar O ar do Adriano Está ligado Eu vou ver lá Uhum Então aqui Eu já vou deixar Num ponto Que vocês podem utilizar Para bolo de festa Também Tá Vai ficar agradável Tanto para o bolo De vitrine Como para o bolo De festa Certo Mas Se você quiser Deixar mais Molinho Pode deixar Não tem problema Ainda mais Se você Fazer o teu molinho Com tempo de descanso Ó A Maria Natalina Já Não A Maria não É Aqui já mandou Mensagem Lá sobre a postila Vou aguardar Eu acho que é melhor Para desligar Enquanto o fogo Ligado E ligar o ar Isso Se não Falta luz Ele ferrou Gente Lembrando vocês Quem passar mensagem No whatsapp Sobre a postila O certificado Aguardem até amanhã Que amanhã Vai ser respondido Tá bom Aí a gente passa As orientações Já passa o link Para vocês Se tiverem interesse E tudo mais Não adianta Ficarem mandando Ponto de interrogação Porque hoje Não tem nem condições De a gente responder Tá gente Eu vou entrar Para responder Algumas perguntas Depois que eu sair daqui Tomar um banho Jantar Descansar Perguntas referentes Ao curso Aí eu vou entrar Para responder As perguntas Aqui nessa live Referente ao curso Tá Então Se você fez Alguma pergunta Aí E não foi respondido Não se preocupe Tá Deixa aí Que depois a gente Vai tentar responder Ó gente Então desliguei O forno Ah Paristo Desligou o fogo Vai desligar O ar lá dentro Tá Não Mas dentro Agora não precisa Já parou de piscar Você parou de desligar o fogo E continuou mexendo É isso mesmo Gente Qualquer recheio de fogo Vocês façam isso Tá Parou de mexer Desligou o fogo Continua mexendo Até baixar um pouquinho A temperatura Porque vai fazer o que Ó Vai dar mais brilho No nosso recheio Vai deixar o nosso recheio Mais cremoso E vai baixar a temperatura Se eu desligar o forno E já colocar no refratário O meu recheio Principalmente o branco E até o preto Ele fica com uma textura diferente Porque ele vai continuar Com aquela temperatura alta Ele vai continuar o cozimento dele ali E daí Perde o ponto do recheio E quando é recheio branco Deixa o recheio de vocês escuro Tá A Merivan perguntando Se você não usa margarina No seu recheio Não Eu não uso gente Nem o recheio Quem vê aí as minhas receitas Sabe Por quê? Porque o creme de leite Já tem uma quantidade De gordura Suficiente Que não há necessidade De colocar margarina Nos recheios Eu no meu ponto de vista Mas quem gosta Tá ok Sem problema Ó Parou o barulho A Bauniceia ali Falando que tá fazendo Um bolo cenográfico De três andares E assistindo Olha que legal Não consegui entrar no zap Raquel Oliveira Raquel o link Está fixado aí Nas mensagens Tá Aí não é grupo É diretamente no zap Tá Ó gente Isso tudo faz toda a diferença Da receita de vocês Tá Muitas vezes Vocês vão Desenvolver uma receita De algum profissional De alguma pessoa Que colocou aí O vídeo Aí fez Aí vai lá E botar o comentário Meu Deus Eu fiz Não deu certo Desabou Né Isso e aquilo Porque você Algum passo a passo Você não conseguiu Tá Pra ficar igual Aqui estão perguntando Se você usa chocolate Nobre ou fracionado A da Lila Não gente Pra recheio Eu só uso Chocolate Não é nobre Tá O chocolate Nobre É aquela linha De chocolate Importado Tá Eu utilizo Chocolate puro Que é quase a mesma coisa A diferença é Da gordura Tá O nobre Ele é um chocolate Ele é puro Né Só que ele é um chocolate Com uma porcentagem A menos de gordura E aqui pro Brasil Não funciona muito Tá Pra quem usa Pra fazer casca Essas coisas Assim né Bombom Então aqui O puro Ele já tem Uma porcentagem De gordura A mais Que faz ele ser Um pouquinho Mais resistente Tá Então pode ver O belga Né É um chocolate Assim que Meu Deus do céu Ele é meio que Imediato Pra derreter Na quintura Na altas temperaturas Né Esse também Né Tanto que Às vezes eu tenho A barra ali Ela tá praticamente mole Só que ele é Um pouquinho Mais resistente ainda E muda de valor Pra valor Porque as outras Os outros São importados O tipo de gordura É outro Tá Mas esse chocolate Puro Não uso fracionado Pra recheio Ó Hoje colocaram aqui Que a Michelle Senna Está no aniversário Nossa querida seguidora Aí né Que acompanha sempre Parabéns Parabéns Michelle Ó Manda uma torta Dessa pra Michelle Se fosse pertinho Eu não dava Parabéns Parabéns aí Pelos seus 20, 30 anos Né Parabéns Amor Que Deus te abençoe Viu É Qual a altura Dos discos de massa Que você corta Olha gente Acho que tem o que Uns Uns dois centímetros Né Acho que é por aí Sim É por aí gente Uns dois centímetros Um centímetro e meio Então ó Fez o recheio Não pode esquecer De fazer isso Tá Com papel filme Ou esses saquinhos Pra congelar Alimento E a Seara Cheguei agora De Rio de Janeiro A Michelle Fez 35 anos Parabéns Parabéns Ó Bem em contato E esfriar Em temperatura ambiente Ok Governamento Vai lendo mais um pouquinho Aí eu vou lavar Essa panelinha Já volto Tô sem assistente Aqui gente Então tem que ter Um pouquinho de paciência Aqui pessoal Parabéns Michelle Parabéns A aula vai ficar Gravada Sim Raquel Suave Seu aniversário amanhã Parabéns também É Leia Ribeiro A página Tem a foto De bolo natal Sim Leia Tem isso aí mesmo Esse lá é do grupo né Quero aprender mais com você Paris Valdiné Estou amando tudo Deus abençoe a sua vida Amém Quantas pessoas Estamos com 700 pessoas Ana Sara Aprendendo muito com a Paris Ó Esse momento aí pessoal É um momento bom Para compartilhar Esse momento aí Especial hein Então vamos lá Não vamos se arrepender Compartilha Logo Dá aquela compartilhadinha aí Dá o likezinho né E eu vou fazer aqui Uma Uma coisinha Para vocês Eu vou tentar mostrar Para vocês A massa Que está no forno ali Vamos ver aqui Eu poderia ter feito gravada Essas aulas né Gente Mas É gravada Seria mais prática Para a gente Tudo né Mas Seria bem melhor Ó Aqui são as massas Que estão no forno né Elas já passaram aí Acho que uns Trinta minutos Né amor Acho que sim Trinta minutos Quarenta Por aí Ó Ai Fiz um Cometi um erro Então tá aí Coloquei o Leite condensado E a nata No congelador E eu acho que congelou Será? Eu acho que sim Tira ali Coloca na geladeira Para mim Então aqui É a mesma coisa Gente Tá A única diferença É que não vai leite ninho E vai chocolate Acho que deveria De focar na panela Aqui Vamos focar Deixa ali um pouquinho Poquito Poquito Deixa ali Então agora Vamos focar na panela Pessoal Tá Eu precisava De uma assistente Aqui hoje Para agilizar Mais as coisas Mais Aqui ó Eu já usei farinha de trigo Deu muito certo Michele aí Recebendo Bastante Parabéns Né Mi? Se vocês quiserem É É Aqui né Eu tô fazendo Essa receita Aqui né Se vocês quiserem Fazer Diminuir Aqui 75 gramas De chocolate E acrescentar Duas colheres De chocolate 50% Cacau Né Vocês podem Eu A minha receita Que eu vendo Aqui É só assim Tá É Como fazer o brigadeiro Ficar bem escuro Usar os 70% Eu só faço assim Eu só faço assim ó Só com chocolate Mas se vocês quiserem Como eu falei Vocês diminuam A quantidade Do chocolate Pela metade E acrescente 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 Aqui duas colheres De chocolate 50% Já é o suficiente Mas assim Fica pretinho Também Então Pra dois Leite condensado E dois Creme de leite Eu uso 300 gramas De chocolate Tá Chocolate puro Aqui tem A Gleice Esse brito Que faz o brigadeiro Econômico Que você ensinou No canal Que leva Trigo É ótimo Aquele econômico Né Aqui estão perguntando Qual marca do leite condensado Que você mais usa Ai gente Eu não gosto Ficar falando Muito de marca Aqui no canal Tá É complicado Mas as que eu mais gosto De utilizar É o É o moça E o piracanjuba Que é o que eu mais uso Gratidão Paris Quem que vai ficar Até o final Da aula Hoje Pessoal Já são Já são 22 horas Né Horário de Brasília Deve ter algum local E quer um pouquinho Mais Tem gente que sai Por causa do horário Bom Michele vai ficar Em pleno aniversário Né Michele Legal Roseli Eu Sem delícias Eu Edinalba Também Aqui Jorge San Aqui Quando o pessoal Chora muito No preço Vai o fracionado Mesmo É Daí Vocês podem Ter duas opções Né Para oferecer Para o cliente De vocês Eu faço Só assim Porque Eu já acostumei E os meus clientes Também já acostumaram Porque se eu for fazer O que que vai acontecer Para um eu vender Com chocolate puro E para o outro Vender com fracionado Porque Com fracionado O cliente Quis mais em conta Aí sim Numa festa de aniversário Principalmente Cidade pequena Igual a minha aqui Que a maioria Às vezes Os convidados São São os mesmos Que Aí fiz lá Um bolo De brigadeiro Com chocolate Com chocolate Puro Aí tinha Uma pessoa Lá Que foi Numa outra Festa E eu fiz O brigadeiro Com chocolate Fracionado Vai mudar O sabor Vai mudar A textura Aí que é Porque daí O O dono Da festa Não vai Falar Para a pessoa Para todas As pessoas Que comeu Que quis Um brigadeiro Mais econômico Um chocolate Fracionado Entendeu Aí às vezes A gente acha Que a gente Perdeu a qualidade Do produto Perdeu Antes ela fazia assim Agora ela não faz mais A Sheila aqui Ela perguntou Para não ficar muito doce Você usa meio amargo Meio amargo Eu só uso meio amargo Gente Para o recheio Aqui de brigadeiro A Regiane Também fez uma pergunta Se eu fosse congelar Esse recheio Saindo do fogo Eu já posso Embalar Para congelar Ou tenho que esperar Esfriar Tenho que esperar Esfriar Espere esfriar A temperatura ambiente Daí Coloca ele Numa vasilinha Para congelar Senão Projudica Até o teu freezer Tá Paris colocou Um leite condensado Um creme de leite E quantos chocolates 150 de chocolate E depois que eu desligar Aqui eu vou colocar Mais 50 Tá Na verdade No total E no total Vai 200 Para uma caixinha Para ele ficar bem Pretinho Mas como eu falei Vocês podem reduzir Se vocês quiserem Economizar E não vai perder Qualidade Também Né É vocês Reduz pela metade Chocolate E acrescenta Coloca 100 gramas De chocolate E duas colheres De sopa De chocolate 50% Ou uma de cacau Luana Reface a sua pergunta Tá Que eu respondo Para você Aqui Ou uma de cacau Tá Kelly Cake Cheguei da igreja Agora Acompanhando Aqui ó Uma pergunta boa Também Como recuperar O brigadeiro Que ficou duro Aí você tem que colocar Um pouquinho Mais de creme De leite De leite condensado E mexer mais um pouquinho No fogo Porque daí ele vai Dar uma amolecida Sim Na postila Também vai ter O recheio Uma coisa Que vocês Não podem Fazer de jeito Nenhum Gente É vocês Deram Deixaram Passar do ponto Deixaram muito duro O recheio De vocês É só assim ó O ponto certo É quando vocês Levantarem a espátula E ela tá pingando grosso Tá vendo aqui ó Tá ralinho ó Quando ela tiver Pingando grosso Pronto Pode desligar Que ele vai esfriar Em temperatura ambiente Vai ficar bom Não vai escorrer do bolo Tá O que acontece Com muita gente É o que Deixa passar do ponto Ou coloca na geladeira E na hora de rechear o bolo O brigadeiro tá duro Aí o que que vai fazer Vai lá e mistura Creme de leite Pra amolecer Aí danou Perdeu Porque vai vazar do bolo O teu recheio Tá E sempre que é recheio Com chocolate Tipo se a gente Leva no microondas Esquenta E mexe muito com ele Ele ativa Né Algumas coisas Do ingrediente ali E acaba perdendo O ponto do teu recheio Também Tem que deixar ele Descansar daí Tá Senão tu vai colocar No bolo E ele vai Ó Célia Botelho Tá aqui com a gente Ela compartilhou No Facebook É uma nova aluna Lá do teu curso Online de Páscoa Célia Botelho Olha que legal Agradecer também A Michelle Senna Que adquiriu o curso Também de Páscoa Né Michelle Senna É gente Lembrando que a gente Tá com o curso De Páscoa Aí tá Bastante conteúdo Bastante receita Bacana Bem Bem simples Mesmo Pra vocês Entenderem Fazerem aí Da cozinha De vocês E ganhar bastante Dinheiro Na Páscoa Aí tá Quem quiser Adquirir Tá lá Na plataforma Da Hotmart Aqui ó Vlad Pedro Na apostila Vai ter receita Da massa Para bolo de andar Essa mesma massa Né Essa mesma massa Que se utiliza Não vai ter Essa daqui Eu não aconselho Muito Para bolo de andar Que ela fique mais Essa aí é com Óleo né É verdade A massa com óleo Gente Ela fica mais Frágil Tá Do que com a manteiga Mas vai ter Que vocês podem utilizar Para bolo de andar Tá E vai ter A minha massa De leite minho Que é maravilhosa Que eu desenvolvi Para o meu curso Que eu vou começar A gravar Ó Kelly Cakes Quanto está Seu curso de Páscoa Paris Está 49 reais E 90 centavos E o melhor É que acesso Vitalício É gente Todos os nossos Cursos Que for Para venda Vocês vão ter Acesso Para o resto Enquanto vocês Viverem Tá Ó Tá quase O ponto Aqui já Tá Gente E olha Que coisa Mais linda Que fica Gente Ó Ó Dá a impressão Que ele vai ficar Branco O brigadeiro Quando a gente Está fazendo Mas não fica Tá É a medida Certinha Gente Quem tiver Interesse No curso De Páscoa Também Tá Eu Acabei de Colocar O link Para vocês Né E aproveitando A situação Que perguntaram Então Tá Aí Que maravilha Olha que lindo Live Pedro Gente Ó Então Sempre Mexe nos Cantos Mexe no Meio Mexe nos Cantos Para não Deixar Queimar Né Senão Fica Com gosto Desagradável A Roelma Rangel Já é o Segundo Curso Que compro A Michele Já adquiriu O curso De Páscoa Já liberou Acesso Vou assistir Logo É Temos Dois Meses E pouco Para Páscoa Não Vocês Estão Vendo Ó Já Está Demorando Para A pingar Da espátula Aqui Ó Olha Só Ó Também Esse Aqui É o Ponto Do brigadeiro Pode Desligar Foi Rapidinho Agora Vem a Parte Boa Né Vamos Rechear Os Bolos Olha Aí Não Vai Ser Com Que foi Apenas A Demonstração De Como Foi Feito O Recheio É Só Demonstração Para Vocês Verem Mesmo O Ponto Que Eu Fiz Né Os Ingredientes Tudo Certinho Até Porque Eu fiz Uma Quantidade Bem Maior Porque Vão Ser Cinco Bolos Que Desligou O Fogo Mexe Mais Um Pouquinho Antes De Passar Para O Refratário Porque Mesmo Que Ele Não Escureça Ele Fica Cozinhando E Vai Ficar Uma Textura Diferente No Brigadeiro De Vocês Nós Estamos Com 1 Hora 42 Minutos E Eu Sei Que Tem Muita Gente Que Vai Assistir Aqui Vai Fazer Curso Com A A Gratuita Que Eu Estou Dando Vai Fazer Curso Para Venda Tem Gente Que Faz Isso Pega Conteúdo De Graça E Vai Lá Gravar Curso Para Vender Daiane Moraes Curso De Bico Sugestão Alô Para Goianésia Pará Curso De Bico Curso De Bico Gente Essa Parte Aí Vocês Vão Ter Tudo No Meu Curso Online Que Eu Vou Começar A Gravação Em Em Breve A Gente Está Lançando Vão Aprender Do Zero A Fazer Bolos Maravilhosos Né Com Vários Tipos De Cobertura Aí Gilmara Nova Aqui No Canal Paris Beijos E Pessoal Passando Novamente Para Agradecer Também Vocês Pelo Marco Que Chegamos Semana De 700 Mil Inscritos No Canal Tá Bom Quem Não Recebeu Nosso Agradecimento Receba Agora Muito Obrigado Eu falei Na live De Domingo Né Que Faltava 500 Né Isso Pra Atingir Agora A gente Já Vai Para 72 Mil 702 Mil Né 72 Cabeça Da Paris Já Tá Sueli Apostila Vai Ser Enviada Pelo O Gente Tá Vendo Quando A gente Coloca Que Ele Tá No Ponto A gente Coloca Assim Em Cima E Ele Não Se Mistura Ele Sempre Fica Tá Tu Não Coloca Ele Ó Ó Eu levanto E pingo Ó E fica Ó Tá Vendo Esse Aqui É O Ponto Do Recheio Qualquer Recheio De fogo Esse Aqui É O Ponto Pra Não Bazar No Bolo De Vocês Tá Pra Não Precisar De Contenção Eu Faço A Contenção De Chantilly Nos Meus Bolos De Festa Porque Por Questão De Estética Que Eu Acho Que Fica Melhor Pra A Gente Na Necessariamente Que Precisa Então Tá Aqui Ó Agora Vou Tirar O Fogão Daqui E Vamos Começar Pra Parte Boa Né Parte De Rechear Os Bolos Que A Gente Vai De O Bolos Isto Então Vamos Lá Parabéns Vocês Merecem Eu Vou Ficar Tenho Tanto Medo De Vazar Que As Vezes Fica Bem Firme Meus Recheios Acaba Deixando Pouquinho Passar O Ponto Né É Mas Presta Atenção Nesse Ponto Ali Se Vocês Aprender A Deixar Esse Ponto Aí Vocês Nunca Mais Vão Se Incomodar É Gente Eu Acho Que Vocês Vão Presenciar As Massas Terminarem De Assar Saírem Do Forno Né É Porque Já Tá Faltando Lá 20 Minutos Creio Que A GENTE Vai Permanecer Mais Se Não Acabar A Bateria De Não É Para Acabar Né Eu Vou Demitir O Cameraman Se Ele Me Deixar Na Mão Hoje Gente Ó Aqui A A Elayne Ela Falou Que Acompanha Você Desde Que Você Tinha 50 Mil Sério Seguidores No Youtube Nossa Faz Tempinho Então Né Vamos Ver Quando Que A Gente Vai Chegar Um Milhão A Sueli Perguntando Onde É Que Vai Postila Vai No Whatsapp Tá Sueli Acessa O link Que Tá Fixado E Pode Mandar Uma Mensagem Pra Nós Lá E Aguardo O Retorno Tá Quem Tiver Condições De Adquirir Apostilo Certificado Vai Ser 20 Reais Tá Se Não For Fazer Falta Pra Vocês Compre Que Deus Vai Abenço A Vida De Vocês Tá Não Imagino Tanto De Oração Que Tem Em Cima De Vocês Que Eu Moro Com Vocês Estamos Com 650 Pessoas É Marci Vai Ficar Gravada Aula Assim Paris Já Comprei Seu Curso Foi Muito Mara Obrigado Paris Faz Aula De Recheios Muito Bom Né Deixa Que Vocês Vão Ver O Curso Que Eu Vou Lançar Vocês Vão Ver Que Maravilha Que Bênção Que Vai Ser Natalia Sim E Vai Ser Um Preço Bom Também Né Se Deus Quiser Célia Botelho Tô Colocando Link Pra Você Tá Bom Gente Então Vamos Lá Aqui Eu Já Tinha Deixado Aqui A Minha Calda Tá Que O Que Eu Tenho Aqui Água Que Eu Peguei Do Filtro Que Pode Ser Sempre Eu Falo Né Água Mineral Água Fervida E Leite Condensado Paris Quanto De Água E Quanto De Leite Condensado Tu Usou Vai Ficar A Gosto De Vocês Como Que Eu Faço Minhas Caldas Eu Gosto De Não Deixar Nem Muito Doce E Nem Sonsa Eu Gosto Dela Neutra Pra Não Alterar No Sabor Do Meu Bolo Tá Não Pode Ser Sem Açúcar Mas Também Não Pode Sentir Que Tá Doce Demais Na Boca Tá Bem Neutra Mesmo Certo Então Vamos Começar Eu Também Oro Por Vocês Sempre Lá Na Igreja Amor Me Passa Recheio Branco Dami Esse Não Esse Então Olha Aqui Foi O Recheio Que Foi Feito Um Pouquinho Mais Cedo Né Pra A Gente Poder Rechear O Bolo Agora Noite Deixa Mostrar Pra Você Na Verdade O Recheio Ele Fica Mais Branquinho Tá Mas O Que Que De Leite Que Eu Estou Utilizando Ele Deixa Mais Ó Ele Ainda Tá Um Pouquinho Morno Tá Gente Então Esse Aqui É O Dininho Certo Miriam Vai Sim Tá Miriam Tá Vendo Ele Tá Morminho Ainda Mas Ele Não Tá Ó Ficando Uma Firmeza Consistência Boa Né Ó Não Pinga Da Colher Tá A Receita Desse Recheio Também Vai Estar Na Postila Tá Então Eu Vou Preparar Primeiro Gente O De Abacaxi Os Bolos Que Mais Vende Em Café Em Doceria Em Confeitaria Bolos Que Tem Lá Exposto Tanto Pra Vender De fatia Tanto Pra Vender Inteiro Que Vocês Vão Ter Aí Pra Vender Épo De De Natal De Ano Novo Dia Das Mães Dia Dos Pais Feriado Na Páscoa Né É E Finais De Semana Também Gente Vê Aí Dia De Pagamento Na Cidade De Vocês E Já Né Hora Que O Pessoal Acostumar Que Vocês Têm Vocês Vão Ver Que Vocês Vão Perder O Medo A Primeira Vez Que Eu Fiz Bolo Pronto Entrega Eu Fiz 20 Bolo E Foi Pouco Eu Teria Vendido Acho Que Se Eu Fiz As De Procura Que Teve Eu Teria Vendido 35 Né Amor E Não E Não Bolos Pequeninhos Né Aro 15 10 Não Eu Nem Fazia Assim Agora Quando Eu Fazer Eu Vou Fazer O Aro 17 O 15 Era O Aro 20 Gente Era O 20 É Com 2 Kilo 2 300 Sabe E Eu Fiz A Primeira Vez Que Eu Fiz Eu Coloquei Que Eu Ter Bolo Pronto Entregue Acabou Que Praticamente Foi Encomenda É E Eu Fiz Eu Final De Semana E Era Um Final De Semana Assim Que Eu Precisava Eu Tava Não Tinha Encomenda Eu Acho Eu Tinha Pouca Encomenda Que Eu Tinha Não Sei Que Eu Tinha Feito Eu Tinha Decidido Que Eu Ia Viajar Alguma Coisa Assim Acabei Não Indo E O Brigadeiro É O Brigadeiro Gourmet Normal Tá E Daí Vocês Vão Ver O Brigadeiro De Nutella Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Como É Que Vai Ser Feito Tá Então Vamos Lá Kelly Cakes O Aro Que Eu Mais Vendo Lá É O Aro 15 Por 10 Sai Muito É Aqui Também A Gente Tá Vendendo Bastante O Aro 15 E Na Verdade O Que Eu Mais Tenho Vendido Agora Porque O 15 É Quase Não Faço Né Como Eu Falei Para Vocês A Não Ser Quando Pedem É Para Final De Semana Mas O Que Eu Já Tenho Outros Bolos Junto Ou Mes Versário De Pessoas Que Vão Fechar Com Migo Porque Como Vocês Sabem Né Gente Hoje Em dia Meu Foco Não É Tanto Em Pegar Muito Encomenda Eu Sou Bem Limitada Né Vocês Sabem Disso Né Mas Há Um Tempo Atrás Hoje Em dia Eu Já Investiria Bastante No Aro 15 Mas Pronto Entrega Quando Eu Fazer Agora Eu Vou Investir No Aro 15 Tá O Que Eu Mais Tenho Vendido Aqui É O Aro 17 Ultimamente É Como O Jorge Está Falando Né Nessa É É É É Um Bolos Que Mais Sai Isso Bolinho Pequeno Então Invistam Fazer Por Isso Que Eu Fiz Aqui Para Vocês É A Gente Vai Fazer Né Os Bolinhos 15 No 17 17 É Bom Porque Quando É Um Pouquinho Mais De Gente Né Então Vocês Podem Ter Opção Do 17 Do 15 Aqui Gente Eu Tenho Abacaxi Tá Ah Para Isso Não Veio Preparar A Calda Que Não Pode Estar Muito Verde Também Tá Mas Vocês Comprem Aí É Ó Uns Dois Dianos Vocês Podem Até Fazer Calda Em Quantidade E Congelar Também Tá Descasca O Abacaxi Remove Aqueles Pretinhos O Máximo Que Vocês Conseguirem Tá É Cortem Tirem Aquele Talo Do Meio Cortem Em Pedacinho Para Um Abacaxi Eu Coloco Aproximadamente Uns 400 ML De Água Tá E Coloco No Fogo Com As 6 Colheradas De Açúcar E Deixo Cozinhar Até O Abacaxi Ficar Transparente Quando O Abacaxi Estiver Transparente Vocês Podem Desligar Tá Daí É Só Escorrer A Caldinha Pode Usar Para Molhar O Bolo De Abacaxi Que Fica Bem Gostoso Aqui Gente Eu Não Estou Utilizando A Calda Feita Em Casa Como Era Para Demonstração Do Curso Eu Comprei O Abacaxi Calda De Lata Que Também Dá Certo Se For Uma Marca Boa Ele Tem Um Sabor A Mesma Coisa Como Se Você Fizesse Em Casa Outra Dica Importante Que Eu Do É Vocês Utilizarem Coco Fresco Comprem O Coco Descasque Tire Aquela Casquinha Preta Rale Ele Utilize Coco Fresco Só Que O Coco Fresco Ele Tem Uma Durabilidade Menor Tanto Para A gente Colocar Em Cima Como Para Colocar No Recheio Porque Ele Azeda Mais Rápido Se Vocês Foram Utilizar O Coco Desidratado Compre Esse De Flocos Esse Flocão Aqui Que Ele É Maior Certo Aí Vocês Peguem Escorrem O Abacaxi Normal Quando For Com Coco Desidratado Não Precisa Deixar Ela Na Peneira Escorrendo A Água E Misture O Coco E Deixe Que Daí O Coco Vai Hidratar Com A Umidade Do Abacaxi Ok Ok Luciene Amo Seu Vídeo Que Deus Te Abençoe Você Maravilhosa Minha Confeiteira Linda Obrigado A Todos E Pessoal Que Estão Conosco São 22 23 Né E Aí Vocês Podem Utilizar Também Gente Uma Cocadinha De Coco Queimado Tá Junto Com Esse Bolo De Abacaxi Que Fica Muito Gostoso Ó Eu Vou Utilizar Esse Próprio Plastiquinho Aqui Que Usei Para Colir A Massa Ah Paris Eu Quero Montar Cameramento Fazendo Barulho Cameramento Quebrando O Espaço Nosso Aqui Tá Pequeno Gente Vamos Orar Para Deus Abenço Para Nós Ter Uma Ateliê Maior Aí Que Tá Ficando Apertada Coisa Aqui É Eu Quero Rechear Paris É Quatro Bolos Mas Eu Só Tenho Duas Dois Ares Dezessete Não Tem Problema Você Pode Montar O Bolinho Na Forma Desenforma Ele E Passa Um Acetato Ou Papel Filme Mesmo Por Cima E Coloca Na Geladeira Até Você Decorar Se Você Quiser Fazer Montagem Mas Bolo Bolo Vitrine Se O Teu Recheio Tiver Frio Em Temperatura Ambiente Você Pode Montar Ele Decorar Já Tá Bom Mas Se Quiscer Deixar Descansar É Melhor Então Vamos Lá Agora Eu Vou Focar Bem Próximo Para Vocês Ana Paula Amo Demais Seu Trabalho São Lindos Imperfeito Obrigado A live Vai Ficar Salva Sim Então Vamos Lá Fundinho Da Massa Para Baixo Eu Não Gosto É Porque Ele Fica Muito Para Bolo De Andar E Para Recheio Muito Pesado Essa Massa Ela É Bem Ó Gente Por Isso Que Eu Chamo Ela De Falsa Pondeló Porque Ela É Bem Espuminha Mesmo É Uma Delícia Bem Neutra Tá Então Já Vou Deixando Aí Depois Não Vem Dizendo Assim Ah É Por Isso Passou Uma Receita Uma Massa Que Desmonta Não É Uma Massa Que Vocês Podem Utilizar Para Bolo Alto Que Vai Mais Três Quatro Camadas De Recheio Né Ou Recheio Muito Uma Camada Muito Pesada De Recheio Então Aqui Eu Estou Utilizando A Caldinha Do Abacaxi Para Molhar O Meu Bolo Marlin Maria Brigadeira Mas Esqueci Eu Vou Fazer Na Outra Vou Colocar Balancinha Embaixo Para Ver Gente Essa Massa É Boa Porque É Muito Levinha Não Vai Pesar Muito Tá Então Vamos Lá Ivete Lá Balneário Camboriú Um Aro Dezessete Vou Utilizar Uma Duas Três Que Ó Coloquei Quatro Colher De Recheio E Daí Eu Vou Fazer O Que Eu Vou Fazer Isso Aqui Gente Ó Mas Pra Ficar Mais Fácil Pra Vocês É Como É Que Eu Posso Dizer É Ter Certeza Da Quantidade De Recheio Pra Cada Camada Certinha Porque No Olho Eu Trabalho No Olho Né Ó Aí A Gente Vai Afastando E Vai Fazendo Uma Barreirinha Ali Ó Tá Vendo Ó Pra Gente Vim Com Nosso Abacaxi Ó Aí O Que Que Vocês Podem Fazer Vocês Podem Colocar Com A Manga De Confeitar Tá Que Daí Vocês Vão Colocar A Limitação Da Quantidade De Recheio O Tamanho Do Que Vocês Vão Cortar A Manga Ó Então Eu Vou Dividir O Meu Abacaxi Aqui Em Duas Partes E Pra Me Utilizar Na Minha Decoração Né Porque Vocês Sabem Que Bolo De Vitrine A Gente Tem Que Decorar Ele Com As Informações Do Recheio Não Adianta Você Fazer Um Bolo De Chocolate Só E Colocar Morango Só Em Cima A Não Ser Que Seja Uma Encomenda Né Que O Cliente Pedir Olha Eu Quero Mas Não Quero Morango No Meio Quero Que Coloque Morango Só Em Cima Aí Sim Tá Porque Se Não A Pessoa Vai Ver O Bolo Vai Ver A Foto Vai Ver Que Tem Morango Em Cima E Vai Comer O Bolo E Vai Procurar Morango De Dentro Cadê Não Tem Aí É Um Erro Tá Não Pode O Cliente Pode Vim Até Reclamar Contigo Que Ele Devolveu O Bolo Qual medida For Messe Segaram 17 Por 10 Aí O Que Eu Faço Ó Vou Pegar Mais Uma Colherada Do Recheio E Vou Colocar Aqui Em Cima Só Pra Que Só Pra Dar Uma Liga Na Nossa Massa Tá E Na Hora Que O Cliente Cortar O Bolo O Bolo Não Não Separar A Fatia Tá Ó Então Venho Com A Outra E A Gente Lembrando Gente Que A Torta De Vitrine Não É Legal Fazer Muito Alta Tá Não Pode Fazer Muito Alta Aqui Eu Não Tô Pensando Eu Tô Só Ajeitando Essa Massa Tá Perfeita Tá Muito Linda Eu Molho A Massa Com Leite Condensado E Água Da Da Iane Moraes Isso Eu Não Recomendo Molhar Com Leite Mas Quem Molha Paris Qual A Diferença Do Recheio Brigadeiro Para o Recheio De Chocolate Então A Diferença É Que O De Chocolate Mesmo Vocês Vão Oferecer É Como Uma Ganache Tá Brigadeiro Vai Ser Quando For Leite Condensado Aí Vai Ser Um Brigadeiro Né Se O Teu Cliente Quiser Só Chocolate Daí Você Faz Ganache Tá Mas Esse Aqui Eu Vendo Como Eu Uso Esse Dali Até Para Sensação Acho Que Você Já Falou As Tortas Tem Altura Padrão Sim O Ideal Gente É Menos Que Dez Tá No Máximo No Máximo Dez Mas Se Puder Fazer Mais Baixinha Melhor Ainda Eu Aqui Como Já Sou Acostumada Já Fazer Bem Avantajada De Recheio Né A Minha Sempre Fica Mas O Ideal É Isso Tá É Assim Oito Centímetros E Duas Camadas De Recheio Tá Aqui Pergunta Paris Quanto Pesa Mais Menos O Bolo No Aro 15 Olha Amor Vai Depender Se Cheio E Da Cobertura Né Ó Então Boa noite Sueli Sabenage Seja Bem-vinda Ó Gente Então Vocês Viram Que De Uma Massa Sobrou Um Disco Meu Tá Não Tô Utilizando Luva Mas A Minha Mão Tá Bem Limpinha Tô Sem Anel Não Tô Machucado Quem Me Acompanha Sabe Que Eu Não Uso Luva Quem Quiser Criticar Pode Criticar Eu Só Uso Se Eu Tiver Machucado Na Mão Tá Lembrando A Todos Pessoal Que Chegou Agora Né Ou Que Já Estão Desde O Início Da Live A Receita Da Massa Vai Ficar Na Descrição Do Vídeo Tá Ó Gente Então Vocês Viram Que Eu Não Fiz Dez 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 Tá Ainda Vai Ficar Um Pouquinho Menos Porque Ele Vai Descansar E Ele Vai Dar Uma Baixadinha Aqui Tá Boa noite Tu Bem Atrasada Bárbara Ó Aí Fiz Aqui Já Quero Decorar Né Se Eu Fosse Decorar Hoje Montei Aqui Na Forma O Ideal Vocês Montar Na Forma Gente Eu Gosto Porque Deixa Mais Certinho Bolas Camada Né Aquele Negócio De Para Dar Certo Se Não Muitas Vezes Não Dá Certo Tá Então Se Eu Quisesse Aqui Eu Já Podia Desinformar E Já Cobrir O Meu Bolo E Finalizar Tá Não Precisa Ter Aquele Tempo De Descanso Que Tem Para Bolo De Festa Porque É Um Bolo Que Vai Se Mantê Resfriado Ok Então Já Temos Um Aqui Para Para Geladeira Vamos Deixar Aqui Agora Eu Vou Montar Um Dois Amores Certo Que É O Recheio Que Mais Vende Gente É Abacaxi Com Coco Dois Amores Brigadeiro Morango Né E O De Ninho Ninho Com Nutella Ninho Com Morango São Os Recheios Que Vocês Vão Pode Ter Certeza Que Vocês Vão Vão Vender Boa Noite A Todos Bianca Amorim Boa Noite Eliane Bergamo Vamos Fazer Esse Recheio Esses Dois Aqui Foram Feitos Agora Pouco Né Malu Entreguei Um kit Festa Agora Tô Com Muito Sono Mas Fica Com A Gente Malu Falta Pouco Não Vai Demorar Muito Não Agora Amor Tá Pode Esperar Aí Que Então Agora Eu vou Utilizar E Vocês Viram Que Eu Utilizei Três Disco De Massa Tá Gente Então Agora Nós Vamos Fazer Um Bolinho Dois Amores E Pro Bolinho Dois Amores Eu Vou Utilizar Dois Disco De Massa Preta E Um Disco De Massa Branca Mas Pode Ser Ao Contrário Também Pode Ser Duas Branca E Uma Preta Um Tecinho Já Vai Fechar Já Faz Paninha No So Cuidado Quando Tira Antes Então Vamos Vamos Lá Ó Fundinho Pra Baixo Tu Posicionou Bem a Câmera Ali Acho Que Tá Meio Exilado Já Tá Dando Bom Ó Agora Eu Vou Trocar Pra Me Usar A Caldinha O Casal Mais Top Da Galáxias Isso Cheguei atrasada Mas Estou Aqui Obrigado Pessoal Quem Estava Perguntando Sobre A Postila E O Certificado Do Curso Tá O Link Tá Rolando Nos Comentários É Só Passar Uma Mensagem E Aguardar Que Até Amanhã Vai Ser Respondida Tá Bom A Se Se Recheiro Não Ficou Ruim Tá Bom Porque Aqui A Gente Tira Prova Com Vocês Ao Vivo Quem Não Assistiu Completa Aula Vai Ficar Salva Depois Dá Pra Você Recapitular Lá Tá Bom Você Molha A Massa Para Bolo Dendá Molho Olha Né Praticamente O Mesmo Processo Que Ana Cláudia Amanhã É O Mesmo Horário Né Hoje A Gente Entrou Um Pouquinho Atrasado Amanhã Eu quero Ver Se 20 Horas Em Ponta Eu Tô Aqui Tá Mas As 20 Horas A Gente Está Pintando Novamente Para Finalizar Essa Segunda Aula Eu Já Espantei O Sono Firme Até O Final Obrigada Silvana Bolos Ó Gente Então Esse Aqui É O Brigadeiro Preto Ó Temperatura Ambiente Olha Só Isso É E se Ele Foi Feito Por Volta Das 17 Horas Né Amor Ele Ainda Tá Meio Que Morninho Gente Mas Olha Só Isso Aqui Ó Isso Aqui Ó Isso Aqui Não Vaza Do Bolo Tá Gente Não Tem Que Você Coloque Uma Camada Muito Exagerada Tá Amei Aula Você Ensina Muito Bem Maninha Acho Que Nome Então Pode Molhar Aqui Gente Ainda Mais Que O Bolo Vai Ficar Na Geladeira Ali Ó Não Tem Cláudia Campos Quer Saber Sobre O Preço Da Torta Amanhã Vai Ser Falado Tá Cláudia Na Segunda Aula Amanhã Então Aqui É O Dois Amores Olha Só Gente Ó Já Dá Ó Três Três Colheradas Já Ai Aqui Eu ia Até Fazer Diferente Né Me Esqueci De novo Ia Aplicar Com a Manga Eu Uso Quatro Colher Tá Gente Mas Três Colheradas Já Dá Se Você Quiser Fazer O Bolinho Não Ficar Tão Pesado Tá Tá E O Negócio Amanhã A gente Vai Falar Sobre Se Vocês Vendem Por Unidade Se Vocês Vendem Por Quilo Aproximadamente Quantos Que Eu Venderia Um Bolinho Desse Aqui Na Minha Região Tá Isso Tudo A gente Vai Falar Amanhã Eu Não Gosto De Comer Um Bolo Com Pingo De Recheio Gente Eu Já Me Coloco No Lugar Do Cliente Já E Não Tem jeito. Eu vou até tirar um pouquinho dessa massa daqui de cima A primeira massa foi escurã A primeira massa foi, né? É o que eu falei pra eles, né? Eu vou utilizar aqui dois discos pretos e um disco branco no meio, mas pode ser ao contrário Pode ser dois discos brancos e um disquinho preto no meio Ah, Paris, eu quero fazer só com a massa branco Dois Amores. Posso fazer? Pode. Até porque tem gente que não gosta de massa de chocolate, né? É muito linda essa massa aqui, gente Meu Deus do céu, eu tô apaixonada Malu Meirelles, isso aqui já é um curso, um vestibular É isso aí. Isso que eu falei que era um mini curso, né? Imagina Eu tô aqui não tô nem me aguentando em pé de dor nas costas Agora a gente vai pro brigadeiro de ninho Já estamos com duas horas e dez de live Uma, duas Três E quatro O próximo, o Cameraman me lembra de aplicar com a manga, abri de esvelha, tá? Tá Próximo bolo ou a próxima camada? Próximo bolo Próximo bolo Não, não vai ter mais uma camada Ah, tá, vai ser assim, né? É só duas camadas de recheio Olha a textura, gente Desse recheio Coloquei uma mais magrinha Deixa eu colocar mais um pouquinho Não sei como é que tá a imagem pra vocês, né? Isso aqui depois na geladeira, gente Ele já dá uma firmadinha Quero muito fazer essa massa, Malu Marinha essa massa É massa Essa massa vai fazer sucesso aí pra vocês Se vocês quiserem deixar ela um pouquinho mais estruturada Substituam o óleo por margarina Ou manteiga, tá? Então vamos lá, ó Agora, massinha preta Ó, e vocês podem ver que tá ficando praticamente, ó Todo o mesmo padrão de altura, tá? Jorge, com água na boca, né, Jorge? Especialmente ele pôr de jantar Que não é fácil não, né? Tão vendo, ó Então temos mais um bolinho recheado aqui E quando vocês forem fazer Vocês vão fazer bem assim mesmo Em produção Deixar tudo organizadinho E é assim que eu faço aqui Quando eu vou rechear um monte de bolo Eu já faço isso aqui, ó E vou descendo em banda Ó, a Ana Cláudia Leite Ela falou que a imagem está massacrando Estamos quase sentindo cheiro e sabor Tá boa a imagem, né? Agora eu vou fazer um de brigadeiro, tá? Todo de brigadeiro Lembrando, pessoal, que amanhã Na segunda aula, né? Vai ter bastante coisa também, tá? Vai ter precificação Como vocês tanto bebem, né? Vai ter as decorações Embalagem Embalagem Tempo que pode ficar Até quantos dias eu consigo vender um bolinho desse Que tá na geladeira, tá? Tudo isso Aqui eu vou fazer um de brigadeiro Só de brigadeiro, tá? Então só massinha preta E recheio de brigadeiro Ó, o forno desligou O nosso forno aí Deu um ok ali, né? Pelo prazo que a gente colocou Que era de 80 minutos E vê se tá bom Não sei se você quer laver Deixa eu ir Deixa eu passar Só cuidado aí, tá? Não dá nem pra se movimentar Aqui atrás Com a aparelhagem do cameraman aqui Então vamos focar aqui, pessoal Agora no bolo Olha lá Bateu 80 minutos Ixi Acho que botamos com o forno quente, hein? Já deu já Bom Acho que deu, né? Tá vendo? Aquela massa lá era mais baixinha, né? Essa de chocolate ficou barrigutinha Isso Mas já deu Desligou, beleza Deixa aí que daqui a pouco a gente tira eles Então pra quem não acompanhou lá Do começo, a live, né? Ficou 80 minutos no forno, tá? Mas quando é É bolo de Assim A gente utiliza Até aquela barriguinha de De cima ali Ó, pra quem pediu pra chefe tomar água Tá se hidratando Deixa eu lavar minha mãozinha Aqui, ó Recheio de brigadeiro No meio Aí vocês vão ver amanhã Que a gente vai fazer o de brigadeiro Com cobertura de brigadeiro Olha só, hein? Que delícia Os recheios friam em temperatura ambiente? Como? Os recheios Esfriam em temperatura ambiente? Sim, o ideal é esfriar em temperatura ambiente Tá, gente? Vai ficar bem mais fácil Pra vocês aplicarem A não ser quando tá muito na correria Levem na geladeira um pouquinho Depois que sair aquela quentura maior Mas não deixe muito tempo Porque senão ele fica muito ruim pra aplicar Tá? Tem problema em deixar a massa dentro do forno Depois que assou? Não Só se você deixou ela bem moreninha Daí cuidado Que a quentura ainda vai continuar ali Mas ali no meu caso Elas não tão muito moreninhas Eu vou deixar mais um pouquinho, tá? Que eu tô sem tempo pra tirar agora Espero que não dê problema Mas tipo assim Viu que a sua tá no ponto certinho? Eu vou mais Eu me baseio mais Que a minha massa tá pronta Assada Pelo cheiro E a cor dela Vai com a manga? Lembrei Vamos com a manga Que horas começa a aula? Amanhã a gente começa às 20 horas Tá? Horário de Brasília Então aqui eu vou ensinar vocês A fazer com a manga, tá? E a manga Ó Então eu vou pegar uma nova Fiz a sua massa com os picantes Deu super certo, Vanessa O que vai limitar a camada de recheio Quando vocês aplicam com a manga É a espessura do bico, tá? Se vocês quiserem uma camada mais grossa Cortem mais o bico Se quiserem mais fina Tá? Mas pra chegar no padrão que eu tô fazendo ali Eu vou deixar assim, tá? Então vamos aplicar com a manga Já que o cameraman lembrou É bom pra vocês, né? Pra quem não tem muita experiência no olhômetro Coloquem com a manga mesmo Ó A Malu comprou um saco de confeitar duplo Aqui perguntaram também se essa massa Ela fica legal pra nacre cake Assim mesmo como está? Fica, mas se for recheio leve Se for recheio muito pesado Se for recheio muito pesado E não, tá? Gente, tem uma super novidade Que vai enrolar aí pra vocês A gente vai criar Estamos criando já, né? Um site de produtos pra confeitarias De Utensílios, né? Utensílios de confeitaria Ó, gente Tá vendo? Então Aqui a manga vai limitar A altura que eu quero deixar o meu recheio Esse saquinho não é fraco? Não vaza? Não Esse saquinho é bem bom, gente Essa marca que eu uso aqui Aqui, ó Teve uma pergunta aqui, né? Vai cortar todas E depois vender as fatias Ou vai dividir com a família? Valéria Lília Vamos dividir com a família Com a família e alguns amigos Com certeza Já deve ter gente esperando já Mas, gente O problema é que a família Não está assistindo a live É Entendeu? Então eles não vão merecer Se tiver algum familiar Que falar que bolo que eu fiz na live Vai ganhar Senão não vai É verdade Vou dar só pros amigos Que amigos eu acho que tem bastante Vai ter bastante que vai assistir Tá Quem está perguntando aí Na descrição da live Tem 28 grupos de WhatsApp, né? Com certeza tem grupo com vaga aí, tá, pessoal? Observação, gente Aqui eu estou molhando com a caldinha de leite condensado Mas poderia ser só com achocolatado, tá? Não colocar leite Não colocar leite condensado Só pegar a água filtrada E adicionar achocolatado A de seu gosto Tá? É o ideal pra massinha de chocolate Samassou, Paris, minha querida Cameraman, boa noite Que maravilha Chegou o nosso grande dia Vamos colocar mais um pouquinho, ó Estava devendo isso aí pra vocês, né, gente? Aconteceram tantas coisas e foi ficando, né? Um bolo de cheiro a quantas fatias? Um bolo aro 15, sim, né? Ah, esse aqui vai dar umas 10 fatias Por aí, 10, 12 Mas eu acredito que 10 Porque é por causa da altura, né? Como não é um bolo alto Então, pra quem não tem experiência de colocar no olho mesmo E quiser deixar as camadas do recheio bem certinha, né? Pra não ficar lá uma mais fina, uma mais grossa Coloca com a manguinha de confeitar Ou vocês podem fazer só a guia com a manguinha de confeitar E o restante colocar com a colher Paris faz um sorteio com esses bolos Pra quem mora no seu estado É difícil, né? No estado é difícil Na cidade até Seria bacana Até daria Recheio de goiabada combina com o bolo de chocolate? Goiabada com chocolate Com chocolate e com chocolate branco Acho que sim Com preto eu nunca experimentei Vanessa? Não, tá Vanessa? Você pode entrar sim Bom, então vocês podem ver Que a altura ficou Praticamente todas no mesmo padrão Ó, e depois nós vamos ter que etiquetar esses bolos aqui Pra amanhã na hora de decorar não dá B, ó Qual o nome dessa massa? É chifon? Não, é falso pão de ló Falso pão de ló É um pão de ló mais saboroso Mais estruturado Agora Vamos fazer Eu falei brigadeiro, dois amores E abacaxi com coco já foi, né? Abacaxi com coco já foi Agora vamos fazer um dininho com tela Ixi E morangos Então, gente Vamos fazer Qual o tamanho Vamos fazer Deixa eu ver aqui Quantos discos eu tenho aqui Eu tenho um branco Aqui nós temos um Fio, né? Nem é Mas eu tenho só dois pretos aqui Tem esse aqui que não foi cortado Essa massa é tipo massa nuvem Bem levinha Eu vou montar nesse aqui É Ela é leve É gostosa É maravilhosa Vocês vão gostar É bem levinha É bem boa Ela não é pesada, sabe? Porque tem massa aqui, né? Até teve uma cliente Que encomendou um bolo comigo Essa semana E ela falou assim Ah, Paris Eu acho que eu vou querer A massa de pão de ló Porque a manteigada É muito pesada, né? E eu falei pra ela Que não Que até a manteigada Que eu faço Não é pesada Ela é uma massa leve, né? Porque se não Às vezes Coitada da pessoa A pessoa paga ali Principalmente pra mim Que vendo por quilo Bolos menores, né? Que não é de andar A pessoa acaba pagando Peso ali no bolo Mais em massa Do que recheio Então vamos lá, gente Vamos fazer um ninho Com Nutella e morango Só que eu vou utilizar Massa branca Eu ia fazer porque Os meninos iam gostar desse Mas Eu vou fazer de 20 Mas eu vou fazer de 15 Então vamos lá Misericórdia Assim eu não aguento Toma Tanta gostosura Essa de abacaxi com coco É o meu preferido Paris, eu não estou inscrito Nesse curso de torta de vitrine Cai aqui de paraquedas Podem me falar Como se inscrever? Então Você é só participar, meu anjo A tua inscrição é você assistir Participar hoje, amanhã E se você quiser adquirir A postulha certificada Você pode adquirir por apenas 20 reais Certo? Gente, aqui eu tenho morango Olha que lindo esses morangos Gente, esses morangos A moça que fornece para mim Eles são morangos orgânicos, tá? Ela trouxe sexta-feira passada Esse morango para mim A tarde E eles ainda estão perfeitos Não tem nenhum estragado E aqui eu já lavei eles Sequei, tá? E estava na geladeira E agora Eu vou cortar uns Para a gente colocar No nosso bolo aqui Esperem um pouquinho aí Que agora que vem o pulo do gato Do ninho com Nutella, tá? Ah, o ninho com Nutella Melhorou o parede da dor de cabeça? Já aliviou, não? Suzane Rodrigues Está por aí ainda, né? Suzane, lindos Pedro Xerato Eu quero certificado Acessa o link que está aí, tá? E manda um oi aí No nosso WhatsApp, tá bom? Aí só aguardo o retorno Também estou por aqui A Leandra Silva Michelle Sena Morango Caramba, nessa sexta De primeira Esses morangos Jorge San É, desde sexta-feira Está aí o morango, ó São maravilhosos Esses morangos Eles duram, gente Até uma semana Na geladeira Perfeito Primeira vez em live Aqui nesse canal Maravilhoso Já estou amando Ame Souza Oi, fofo José Elias Tem alguém aqui De São Francisco do Sul, pessoal? Para quem perguntou, né? Nós somos de São Francisco do Sul Santa Catarina Tem alguém aqui Que participa com a gente Da nossa cidade? Então, gente, ó Para colocar no bolo de vitrine Eu vou cortar os meus morangos Assim, ó Tá? Pela metade Ixi Acho que vem chuva, gente Ai, meu Deus O meu baral de roupa Está na rua, amor Você tem esse recheio No canal do Nutella? Não Esse vai ser exclusivo aqui Vai ter na postila, tá? E eu já vou passar para vocês Verem que simples e fácil que é E pensa no sabor gostoso Que fica de Nutella, tá? É brigadeiro de Nutella Quando a gente fala Recheio de Nutella Tem que ser Nutella pura Tá? Aí aqui no caso Quando eu faço rinho com Nutella Aí eu uso a Nutella pura Aí aqui eu vou fazer brigadeiro de ninho Com brigadeiro de Nutella A Malu que perguntou De onde a gente quer De onde a gente mora, né? A Michelle Senna Quer ir vir no Beto Carreira Que é bem próximo da gente É bem próximo, Mi É bem pertinho Estavam falando até no Big Brother Do Beto Carreira esses dias Não vou cortar muito Porque senão pode Estou colocando nos comentários também Pessoal O curso de Páscoa, né? Vitalício 49 reais e 99 centavos Tá bom? Então, gente Eu vou utilizar Pro 15, tá? Se for pro aro 17 É, eu vou utilizar Ó, aqui eu vou utilizar Uma Peraí Amor, pega um pote de Nutella aí pra mim Vou utilizar uma Debaixo? É Porque eu vou fazer uma camada só, tá? Ó Duas Bolo de andar Você monta em forma também? Tá Então, ó Três colheradas de brigadeiro gourmet Bolo de andar Você monta em forma também? Isso A gente tinha combinado Ah, é verdade Me perdi, desculpa Porque senão fica muito É verdade Ok, Nutella Bolo de andar Eu monta em forma também, tá? Então, ó Pra camada do aro 15 Tá? Ó Utilizei Três colher Não peguei aquela colherada muito cheia, tá? De Brigadeiro E vou utilizar Duas colheres de Nutella E aqui nós temos o nosso brigadeiro delicioso de Nutella Tinha um pote aberto já de Nutella É É Só de Boa Vista Roraima Tem aqui de Joinville também E aí a gente só mistura Mas não fique mexendo muito tempo, tá? Senão ele vai ficar gorduroso por causa da Nutella Por quanto tempo pode ficar esse recheio? Ó Isso aí eu vou falar amanhã Tá, ok Tá? O tempo do recheio O tempo, quantos dias Até quantos dias eu consigo vender esse bolo Ó, gente Misturou Tá? Parou É esse recheio aqui que eu fiz aquele bolo da Live Que tava uma delícia Que eles comeram até ontem, né? Até hoje Então vamos lá Nossa, que delícia Chef Paris, Suzane Esse aqui é um bolo Que vocês vão ver depois que a gente decorar ele amanhã, né? Um bolo que vocês colocam a foto aí Que tem pra vender Pronta entrega Só se a pessoa realmente não tiver Donde tiver Dinheiro Tirar dinheiro pra comprar Ó, temos uma amiga nossa Que de São Chico Sandra Siqueira Sandra Siqueira Obrigado aí, Sandra Viu? Participar aí Prestigiando a nossa cidade, né? Os youtubers da cidade Obrigadão Beijo, amor Ai, gente Que massa Tô apaixonada por essa massa Olha que coisa mais rica Fofinha Cheirosa Temos lá Na Angola Jesse Michelle Martins De Rio Grande do Sul Vamos lá Pra nossa caldinha Eu cortei um pouquinho de morango ali Se precisar corto mais Boa noite Boa noite, Paris Eu quero certificado Quem falou foi a Silvia Silvia, acessa o WhatsApp Que tá aí fixado nos comentários, tá bom? Manda um alô lá Que a gente te responde depois Lembrando que vão ser sete receitas de recheio Aqui eu tô fazendo os bolos Tô fazendo isso, gente É pra facilitar a vida de vocês Porque é do jeito que eu faço aqui, tá? É... Aqui eu vou fazer cinco sabores de bolo Com apenas duas bases, tá? Mas lá na apostila Quem adquirir a apostila Além desse daqui Vai ter mais seis tipos de recheio lá Diferente, tá? Que vocês também vão poder vender aí Bastante A massa também vai ter um diferencial na massa, né? Vai ter uma massa de ninho A massa vai ter a massa que eu uso pra bolo de andar E vai ter uma massa de leite ninho Que dá pra usar pra qualquer tipo de bolo Maravilhosa É... Vai ter lá também, tá? Ó, então dá a quantidade certinha aqui, gente Ó, pra camada Vocês viram ali, né? Utilizei três colheres de recheio de brigadeiro gourmet E tô utilizando duas colheres de nutella Isso pra uma camadinha, tá? Aí fica a critério de vocês Se vocês querem fazer com a brigadeiro de nutella Se vocês querem fazer só com o brigadeiro Porque com a nutella vai encarecer um pouquinho mais, né? Aí o morango a gente vem, ó Com a partezinha pra baixo Coloca a afastadinha da lateral Ó, e daí eu vou fazendo assim, ó Opa, coloquei errado Ó Porque quando o cliente cortar o bolo Vai ficar bem visível o morango dentro dele, tá? A gente, será que a trovoada aqui tá dando? Tá meio que piscando, né? A sua luz tá piscando bastante Tomara que não dê a trovoada e não falte A chuva riu aqui Eita! E olha, gente, que aqui tá meio ameaçando também Ai, meu Deus do céu Terminar que se dá a trovoada e falta luz Nós não podemos ficar sem nem de hoje, né? Mas esse aqui é o último Daí eu tenho o de morango que eu quero fazer Mas eu vou fazer amanhã com eles Antes da gente começar a decorar Estou assistindo aqui da cidade de Macapá Ó, gente, então como ficou espacinho Não precisa eu colocar a liga, tá? Salinópolis, aqui em Nimeira São Paulo não para a chuva por nada Um alô de Portugal aí pra Sara Beijo, Sara! Eliane Franco, quero o certificado Chama aí no WhatsApp, Eliane Então vamos lá para o de leite ninho Aqui, gente, nessa bacia aqui, ó Eu fiz três medidas Da que eu fiz no fogo ali pra vocês Eu fiz uma, né? Aqui foram três, tá? Ixi, eu falando ali Esqueci de contar quantas filheiradas eu botei aqui Foi duas, né? Três agora Então, tanto o brigadeiro O preto como o brigadeiro de ninho Foram três medidas que eu fiz E vocês viram quantos bolinhos eu recheei já, né? Imagina a fatia desse bolinho amanhã Pessoal, quem de vocês aí Que a gente pode contar com a presença amanhã Nessa live da segunda aula? Hã? Coloca aí pra gente saber Quem de vocês que vai estar conosco aí Às 20 horas aqui no YouTube Amanhã que vem coisa boa, né? Amanhã tem bastante informação importante Ó, Suzane Niki Marinha Rosemary Eu gravo o nome, hein, pessoal Amanhã eu vou cobrar O cameraman grava? Ana Lúcia Brenda Tânia Michelle Elisângela Jorge San Rosely Eliene Luciene Opa Isabel Então vai estar praticamente todos, né? Que bom, então Vamos lá, gente Vamos precisar de mais moranguinhos Ó, bastante pessoas aí Ruth Nadira Sueli Eliene Legal Então amanhã, pessoal Estou esperando vocês aqui também E ainda bem, né? Que a bateria aqui do Do aparelho nosso Também está resistente hoje Isso que é mais importante Eu, Leny Yara Daisy Ana Sara Sandra Azevedo Kelly Cakes O meu está 4% Coloca Carregar, mulher Ó, gente Se vocês quiserem, gente Vocês podem jogar um pouquinho De recheio aqui em cima Do morango também Para dar liga, tá? E os bolos que estão no forno Como que estão? Estão lá dentro ainda Deu os 80 minutos Lá e já ficou assado Já vou tirar um dali Para vocês verem Antes da gente finalizar A live, tá? Então, gente Ó Um, dois, três Quatro E cinco Que o outro Como é de morango E o recheio É na batedeira Eu vou Eu vou fazer amanhã Para vocês, tá? Ó Estão aqui A gente vai levar Para a geladeira Eu vou tirar um bolo Ali para vocês Então, dessas massas Minhas ali Sobrou Uma Dois Sobrou Dois discos Da de 15 E dois discos Da de 17 Sobra um disco Cada massa, tá? E dependendo ali Que nem tem umas Que ficou mais alto Dá para fazer Cinco discos de massa Tá lembrando, né, pessoal Que foi a mesma Quantidade de massa Que a gente fez aí, tá? É a mesma receita, tá, gente? Então, vamos lá Que eu quero pegar uma massa Só que aquela dali Ainda ficou um pouquinho Mais alta As que estão no forno Ainda ficaram um pouquinho Maiores do que essa Ó Deixa eu só limpar aqui Larissa Eu cheguei agora Também Ó Acho que o pessoal Que está conosco Hoje amanhã Eles vão estar presentes também Então já coloque Para despertar aí, né, pessoal Amanhã às 18 Não, 20 horas Desculpa, tá? Participar aqui Da segunda aula Do curso Tortas de vitrine Tá bom? Ó Vamos ver se dá até Para me cortar uma quente Para eles verem Para eles não acharem Que eu estou mentindo Amanhã que eu vou voltar Com outra massa Vamos ver Se não resfarelar muito Eu corto, pera aí Qual você prefere? Branquinha? Chocolate? Não é aquela branquinha Debaixo, ó Olha Isso, ó Olha Uma massinha quentinha Saiu ali Vamos desenformar aqui A bichinha Ao vivo e a cores Essa não vai lançar Para mim limpar Vamos lá Cadê a massa? Olha aqui Do céu Amanhã eu vou chamar Uma assistente aqui Porque senão Não vai ter condições Ele é na Porto Eu estarei firme e forte Amanhã eu vou ver Se eu consigo uma assistente Aqui para mim Me ajudar Porque, gente do céu Ficou muita louça Para lavar Para você solicitar O certificado É importante Você participar Das duas aulas Olha gente Teve, eu acho que Um marinho só de chocolate Ela ficou um pouquinho Mais alta Ficou barrigudona Acho que eu botei Um pouquinho mais de massa Então essa aí Ela está meio quente Meio não Está fervendo Ela estava dentro do forno Está pelando Que o forno Acabou de desligar Mas eu vou desenformar Para eles verem Que a gente não está mentindo O ideal não é fazer isso Lembrando que O ideal é deixar esfriar Vamos ver se sai O vaporzinho Aqui Se dá para ver no vídeo Cuidado para não queimar a mão Olha Ana Cláudia Eu também Cameraman A Elisandra Se eu morasse Que ia te ajudar Legal, né? Ui Está quente demais Bem quente, né? Estava assistindo na TV Agora pelo celular Legal Vixe Pois eu já peguei mania De tirar o bolo quente Ai, mas desenformar O bolo quente Que lei Bolo quente Assim para decorar Não é Não aconselho, gente Até porque a gente corta Ele fica meio Gente, olha só Olha que coisa linda Porque eu recomendo Vocês fazerem Ou essa massa aqui, gente Ou o pão de ló Para a torta de vitrine Obrigado, José Elias Que é o mais O padrão, né? Porque essa daqui Quem É um pão de ló Mais saboroso Ó Vou cortar aqui O tampãozinho dela A Lucilene Ela passaria uma semana Aqui com você Para aprender Esses trabalhos Ai, gente Está muito quente Gente, tem uma pessoa Aqui, né? Uma seguidora Nossa, né, amor? Que está querendo Vim lá do exterior, gente Para fazer um curso Da onde que é Que ela vai vir? Se Deus quiser Vai dar certo Para ela, né? Que Deus abençoe É lá da Inglaterra Gente, olha isso, gente Está saindo fumaça Olha isso Isso aqui É ouro, gente Para vocês Isso aqui é uma riqueza Para vocês Venderem muito E satisfazer o cliente De vocês Com essa massa, gente Olha que coisa linda, gente Que coisa rica Olha só Ó Isso aqui é uma receita Desenvolvida só Para esse curso, viu? Isso aqui não tem No canal Nem eu Ai A Suzane falou Que está saindo Até a fumaça É aqui Para nós Dá para ver Gente, vocês Não tem noção Do sabor Dessa massa, gente Gostosa Olha só Aqui ela ainda Está um pouco Mais sensível Porque está quente, né? Mas ela não fica Tão sensível assim Mas olha só Até a outra Super Perfeita, né? Então Para vocês Verem o conteúdo Maravilhoso Que eu estou trazendo Para vocês Aqui Gratuito, gente Essa massa Tem nessa aula Vai ficar na apostila, tá? Essa vai ter na apostila Quem não quiser Adquirir a apostila E o certificado Por 20 reais Vai ficar A receita Na descrição, tá? Mas Como eu falei Ah, está muito quente Está quente, né? Mas como eu falei Se não for fazer falta Para você E você tiver condições De adquirir Adquira, tá? Que vocês vão estar Abençoando aí A minha vida A nossa vida, né? Estou aqui deitada Assistindo E o marido Roncando Aqui do meu lado Tadinho Tadinho Cansado Pena que ele não Viu essa massa, hein? Senão eu já ia pedir Para você fazer Uma massinha dessa Para o café Na manhã Olha só E eu cortei A massinha quente, tá? Meu nome é Walter Ana Cláudia Tô colocando a divisória E olha só, gente O ruim de cortar quente É que acontece isso, ó Tá vendo? Ela dá uma Mais esmagadinha Mas assim, gente Eu tô feliz Porque eu fiz uma massa A gente fez massa Ao vivo Aqui pra vocês Né? Recheio ao vivo, né? E recheio ao vivo, né? E pra vocês verem Como funciona Como realmente O que eu passo pra vocês É conteúdo de qualidade É com amor É com carinho É verdadeiro, né? É de coração É de Deus Pra vida de vocês Né? Porque eu quero que vocês Sejam Bem sucedidos Aí na confeitaria, né? Vocês vão começar Devagarzinho Né? Mas se Deus quiser Um dia Vocês vão se tornar Referência aí Na região de vocês E mesmo pessoas Que já trabalham Que já sabem, né? Sempre é bom Tá pegando dicas Novas Importantes Receitas novas Tá bom, amores? A gente vai finalizar A aula de hoje Amanhã a gente volta Se Deus quiser Em nome de Jesus Às 20 horas E eu peço pra vocês Não saia daqui Sem compartilhar Tá? Passou Se já passou um tempo Assistiu Essa aula Né? Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificação Pra todos ali Deixa a curtida De vocês Que é muito importante Pra nós E não esquece De compartilhar Tá bom? Espero vocês Na aula de amanhã E amanhã tem Muita, muita, muita Informação valiosa E as decorações Dessas tortas Deliciosas E o corte No final da aula Vou cortar a fatia De todas aí Pra vocês verem Como é que fica Por dentro 20 horas Amanhã, né? Às 20 horas Se Deus quiser Em nome de Jesus Nós estaremos Aqui ao vivo Para as pessoas Que estão pedindo Certificado apostila Tá? Lembrando, né? Que vai ser Começar as mensagens A ser respondida Amanhã Tá? Isso Mas quem quiser Passar mensagem Dar um alô Lá solicitando Pode passar, né? Já pode Amanhã A gente está respondendo Todas durante o dia Tá bom? É, que vai ser Pela sequência Nós que mandaram Primeiro Aí tem um pouquinho De paciência, né? Porque como são Bastante mensagem Isso Vai ter 48 horas Pra vocês Estarem recebendo Mas provavelmente Depois da manhã Aí a maioria Já vai estar tudo Recebendo Porque Eles são rápido Aqui, né? É Vai um pro certificado Outro pra apostila Estão pedindo cheiro Estão pedindo um beijo Beijo Meus amores Um beijo enorme Carinhoso Do coração De cada um de vocês Cada cidade Cada estado Do Brasil Dos outros países Da minha cidade Tá? Obrigada pelo carinho Pela presença De todos vocês Voltem amanhã Ao vivo Não pense assim Ah, mas vai ficar gravado Eu não vou assistir Vem porque vocês Me deixam feliz Deixa o câmera Bem feliz Da gente ver Que vocês estão ao vivo Que vocês estão dando valor Ao que a gente está passando Aqui pra vocês Com amor e carinho Tá bom? E é isso daí, gente E agora tudo No tchau pessoal Também Boa noite Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Tchau pessoal Tchau 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 Tchau